Fernanda, o nosso encontro de hoje já tá por aí, você viu? Claro que vi, não tem como não ver, né? Você viu o tamanho daquele homem, é homem que não acaba. É, você sabe que é por isso que ele faz jornalismo de alta qualidade, entendeu? Tipo, alta qualidade. Nossa, hein? Caramba, tá afiada hoje! Meu Deus, depois dessa eu acho que ele só não vai embora mais porque ele já é de casa. Ai, meu Deus. Ai, Fernanda, você também tá bem afiadinha, meu amor. Eu acho que a gente já pode começar, né, Fê? Vamos lá, se joga! Ah, não, não, não. Não vou falar sério agora, porque é uma honra ter esse homem aqui. Esse cara que é jornalista, repórter, apresentador, escritor, um paizão de seis filhos e que faz um trabalho social tão maravilhoso. E ele está aqui, agora no Quem Pode, Pode. E está também com a gente em todas as manhãs. Com você… Sorry! Com vocês, Manoel Soares! Santo Deus! Chega mais, sorry! A gente queria falar, chega mais, pode entrar. Tipo, igual apresentando. Isso que a gente faz apresentando o programa. Não, mas assim, eu gostaria de dizer para aquelas pessoas que duvidaram de mim, que acharam que… Quem pode, pode. Ai, você pode muito, Manoel! A gente está aqui nervosa. Olha, desculpa, tá? Por essas piadas ridículas que a gente fez. Eu vou dizer a vocês que, sinceramente, vou pedir para a câmera pegar. Gente, eu estou tremendo. Até parece. Estou muito nervoso pelo seguinte, eu sou fã. E aí, você vem para esses lugares e você fala, gente, como é que eu me porto? Tanto que eu coloquei uma roupa super discreta para tentar desviar a atenção. Aliás, eu amei o colar. Também. Inclusive… Flavinha, meu amor. Assim, ó, Flavinha, na hora que ela decide me vestir, junto a ela, minha filha e minha mulher, eu não tomo decisão nenhuma mais. Todas elas dão pitaco nos seus looks. Todas elas dão picado. Ah, e antes da gente encerrar, a conversa vai acontecer, anotem aí que depois vocês precisam me ajudar no apelo da ovelha, tá? Que ovelha? Pois é, isso a gente vai falar no final do pod. Bora. Que isso, gente. Já lançou aqui, ó. Ele já… Sabe o quê? A pessoa é muito inteligente. Ele já fez tudo aqui, ó. O negócio para as pessoas ficarem assistindo até o final para saber a história da ovelha. Gente, nós temos o apelo da ovelha. E vocês precisam acompanhar até o final, porque existe o apelo da ovelha. É o gatilho da audiência. O apelo da ovelha. O apelo da ovelha. E aí, até o final, o público vai ficar para saber a tal da ovelha. Manoel, a gente estava assim, sem saber por onde começar, né, Fernanda? Porque é tanta história. A gente pesquisou, obviamente, sobre você. A tua vida… Você está em nossas mãos, mentira. E a sua vida é… É um filme, é uma série. Assim, de verdade, eu acho, sinceramente, que tem que existir. A sua história tem que ser contada. E aí, a gente sugeriu uma coisa, que se a sua vida fosse uma série e para a gente começar essa história toda, por onde a gente começaria? Porque aí a gente já começa o papo por aí. Cara, isso é muito doido, porque eu realmente acredito que eu sou a consequência de um monte de… É horrível esse termo, porque as pessoas geralmente associam ele a uma coisa ruim, mas eu sou a consequência de um monte de acidentes sociais. Porque, assim, saiu uma pesquisa agora, recente, até publicada pelo Celso Taíde no Instagram dele, que a chance de uma pessoa vinda da periferia, com a pele escura, chegar a um momento em que ele realiza os seus sonhos é de menos de 2%. Ou seja, 98% de chance desse cara não realizar os seus sonhos e ser uma pessoa triste. E eu realmente consegui realizar os meus sonhos. Se você me perguntar hoje, Manoel, o que você gostaria… Cara, eu não tenho nada que eu gostaria. Então, assim, mas isso é resultado, cara, de uma galera que veio. Uma galera da minha família, uma galera do ativismo, uma convergência com os aliados, uma convergência política, social, que é muito doido. Então, assim, eu sou muito feliz porque parece… E eu realmente me sinto isso. Eu sei que pode… Ah, Manoel, isso é um pouco de arrogância da sua parte. Mas eu sinto que o universo me preparou para viver esse momento que eu estou vivendo. Porque nada explica a minha professora, lá em 1993, me obrigar a estudar sobre Nelson Mandela para que em 2010 eu conhecesse o cara. Nada explica isso. Porque, assim, como é que aquela mulher insistiu tanto para eu acompanhar o Mandela saindo da cadeia? E quando o Mandela sai da cadeia, eu acompanho, não gosto do estudo na época. E aí, em 2010, quando eu tenho a chance de vê-lo, aquela loucura e tal, não sei o que, na Copa do Mundo, lá no Orlando Stadium, quando eu volto para o lugar para contar para a mulher, ela já não está mais viva. Essa é a sua professora? Essa é a minha professora. Então, assim, é tanta coisa e muita coisa. Então, tem hora que eu fico vendo o eletrocardiograma da minha vida, amor, foram muitas coisas que me formaram. Então, eu sou muito grato a tudo. Sou grato aos problemas, sou grato aos estresses. Sou grato, eu estava até conversando com a Cidinha, que trabalha comigo, que os problemas e as bombas da vida, elas são pedagógicas. A alegria é uma péssima professora. A alegria não te ensina nada. Eu adoraria dizer para vocês que a alegria é gostosa, ela é bonita, entendeu? Mas ela não ensina nada. Incompensação. A dor. Ela ensina de um jeito. É uma professora tão rígida, que quando ela termina, você fala, aprendi isso, 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 isso e aquilo. Que forte isso. Mas é verdade, é verdade. Na hora que eu estou sentindo a dor, eu fico mordido. Mas, gente, o extrato dela depois me deixa inteiro. E com os seus filhos, você, esse ensinamento é o mesmo? Você acha também que a alegria não ensina nada? Ou você tenta, às vezes, blindar os seus filhos? Cara, eu vou dizer a você que depende do filho. Obviamente que a gente não é o mesmo, né? Eu tenho seis filhos, tenho uma neta. Então, você imagina que para cada um tem um formato de criação. Eu amo todos de maneira muito intensa. Não vou dizer que amo todos iguais, porque eles sabem que são amores diferentes. Mas eu amo todos de maneira intensa. Mas eu vou dizer a vocês que depende de como esse indivíduo se relaciona com a vida. Tem alguns filhos meus que eles são um pouco mais privilegiados, porque já me pegaram no momento de privilégio. E para eles eu preciso dar uma tensionada. Porque senão eles ficam mimados. Tem filhos meus que seguraram já um perrengue e eles já viveram o tensionamento. Então, com eles eu posso aproxar um pouco mais. E não existe uma norma oculta de relação. Eu sou, obviamente, a parte mole da família. Eu sou o fofo. E aí é uma coisa, porque os pequenos, na hora que a gente tem cama montessoriana em casa. Então, quando a Dinora vai dormir com eles, a Dinora bota cada um na sua cama e tem um puf no meio, que a gente dorme no meio para poder ficar com a mão assim. Não, não, nem, nem, nem. Eu, não, é óbvio que não. Eles vêm para cima de mim, dormem em cima de mim, fica aquela coisa ali, todo mundo descontado, eu com o dono na coluna. A Dinora, não. A Dinora, eles deitam e fica cada um na sua cama. Então, assim, eu sou muito permissivo. O que eu sou chato é com relação a valores sociais. Eu sou muito chato, né? Esses dias, por exemplo, a gente foi comprar um casaco na NBA. E aí, eu falei, ah, eu quero essa camisa, que era uma camisa do jogador foda, não sei o quê. Aí, no sub total, deu uma grana muito alta. Eu falei, não, Dinora, não, 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 não. Isso não, isso não, porque essa molecada não tem nem noção do que é isso. Então, assim, ó, vou levar só o meu casaco e levo um chaveirinho para eles. Aí, saí. Estou lá no meio do shopping. E a Dinora, né? Aí eu falei, pô, Preta, os moleques merecem. Não sei como. Eles são, pô, eles são... Tá, mano, volta lá e pega. Evita o drama, volta e pega. Ela é mais racional, né, mulher? É, mais racional, mais racional. Você é o fofo. É, mas eu, 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 eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho, eu tenho uma diferença muito grande, assim, na minha vida, de diferença entre valores e preços, sabe? Sim. Então, eu não abro mão dos valores. Não dou a menor bola para dinheiro. Acho isso uma chatice do inferno. Realmente, assim, ó, é, graças a Deus, acho que eu tive um monte de oportunidades de grana na vida e tal, por eu não me preocupar com dinheiro. Não dou a menor atenção, mas eu me preocupo muito com os valores. Eu acho que tem coisa que a gente não pode, sabe? Tipo, a pessoa que vai limpar a sua casa, é, eu não aceito pagar menos para aquela pessoa. Então, assim, não é porque eu estou sendo dinheiro, mas é porque minha mãe já limpou uma casa. Você entendeu? Então, imagina, hoje eu tenho todos esses filhos e tal, a gente mora numa casa muito grande. Cara, quando eu vi o valor que as pessoas cobravam para trabalhar, eu falei para ele, Nora, eu falei, cara, paga três vezes mais, porque esse valor não paga o que vai acontecer aqui. Olha. Entendeu? Então, assim, e não é generosidade. Não, é o justo, né? É o certo, gente, é o certo. Até porque sabotagem com que eu tive o prazer de conviver um pouco na minha vida, ele me disse uma frase que eu não vou me esquecer. Riqueza compartilhada, riqueza abençoada. Toda vez que você se recusa a compartilhar riqueza, pode ter certeza que lá na frente isso vai ser cobrado de maneira muito séria. É isso. Cara, e quanta gente interessante, né, que você conheceu também ao longo da vida. Você já falou do Mandela, já falou do sabotagem. Eu sou muito feliz, cara, porque, de fato, eu fui esbarrando em estrelas na minha vida. É muito maluco isso. Imagina que eu entrei trabalhar no encontro porque eu fiz um vivo pra Fátima e, a partir de um vivo, ela me convidou pra trabalhar com ela. E esse vivo é porque você trabalhava no Rio Grande do Sul, né? Eu tava tentando ser demitido na época. Para! Eu tava... Porque... Não, cara, mas imagina, eu, 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 quem é repórter local, quem é repórter local, sabe que o salário de repórter local não é tão grande. E eu queria começar outra coisa, eu não queria ser demitido pra montar uma, uma, uma franquia de pão de queijo. Porque eu achava que vender pão de queijo nas paradas de ônibus era grande sacada. E aí, eu... Eu gostei da sacada, é uma grande sacada. Cara, vender pão de queijo... Porque pão de queijo... E cafezinho também, né? Ninguém resiste a um pão de queijo. Eu acho, cara... Pão de queijo é um cafezinho, realmente. Eu falei, gente, é isso aí e tal, não sei o quê. Aí, cara, é, é, o bonito é como essa ideia veio, né, cara? Que eu tava fazendo uma série pra RBS TV no presídio central. E aí, eu conversando com as mulheres que entravam no presídio ali, pra visitar os seus companheiros e tal. E elas falando e tal. E eu falei, cara, vocês tinham... Ah, mas a gente não tem trabalho e tal. Falei, pô, se eu chamar essas mulheres pra vender pão de queijo... Então, tipo, criou toda uma... Uma rede. Toda uma rede já, certíssima. Você sabe que teve... Eu fico emendando as histórias. Não tem problema. Isso é maravilhoso. Aí, eu tô lá, eu tô entrevistando as mulheres, né? Eu falei assim, poxa, meninas. Tinha umas mulheres bonitas, né? Uns padrão Fernandes. Eu falei, cara, é, 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 é... Poxa, mulheres, por que vocês vêm pra cadeia falar com homens aqui, cara? Poxa, ver essa coisa de revista e tal. Ver o cara... Qual é a moral de vir visitar um homem aqui, cara? E aí, cara, eu ouvi uma resposta. Provavelmente é uma resposta que elas já deram 500 vezes. Mas eu fiquei parado, petrificado. Que eu acho que demorou uns 10 minutos pra eu voltar pro planeta. Falei, qual é a moral de vocês virem ver homem na cadeira? Falei, é fácil, Manel. É que pelo menos eles, a gente sabe onde eles passam a noite. Ai, gente! Olha! Eu achando que vinha assim, ah, é o amor que eu sinto. Eu acredito realmente. Eu falei, gente... Que socialmente eles possam, né, voltar melhores. Ah, exato. Mas assim, ó. Quem tem contato com a realidade prisional, sabe que os presos transam muito. Amor. É muita visita íntima. É? É. É mesmo? Gente, vocês não estão entendendo. Porque assim... Primeiro que... É muito doido isso, né? Ah, Manel, não. É assim, sim. Desculpa. É a realidade prisional essa. Vou jogar aqui na mesa. A pessoa, a pessoa, ela tem direito a uma companheira. Tem muita pessoa que entra lá e ele não tem uma companheira. Sim. O que que ele faz? O que? Ele negocia a vaga de companheira. Porque tem alguns que tem duas, três mulheres. Ah, nossa. E quando o cara entra, ele muitas vezes não tem uma cela pra ele dormir com tranquilidade e segurança. Ah, o cara chega e fala, aí família, vem cá, você tem íntima, pai? Não tem um íntima não. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou te colocar na sala, na sala 14B. A família, ela vai te receber. E aí, eu vou te dar o nome da pessoa, RG dela, e você recebe essa pessoa. Como se fosse sua visita íntima. Mas, na verdade, essa pessoa é minha visita íntima. Mas procura receber na quarta ou na sexta, porque depois esses dias estão mais delicados. Precisa ser. Porque tem outras na quinta. Cara, e aí é muito doido, porque assim, eu conheci presos ali no presídio central. Cara, que eles tinham três visitas íntimas na semana. Gente. Ah, dava uma, né, pelo menos. Imagina se esse que fez o combinado se interessa pela íntima, se apaixona. Se apaixona, olha, a gente já criou uma história aqui. E aí, meu amor, ficam juntos. É, vai dar ruim, né? Melhor negocia. É, já tá lá, né? Já vai dar ruim. É que a gente já vai romantizando, né? Não, mas eu vou dizer a você assim, ó. Eu trabalhei muito tempo, assim, até por conta da curva, por conta dos projetos sociais. Trabalhei muito tempo com presídio. E uma coisa eu aprendi, assim, que o ambiente prisional, ele é o ambiente mais rústico, o ambiente mais primitivo. Onde o que o ser humano é, aparece. Então, assim, por exemplo, é um lugar que não tem espaço pra mentira. É um lugar que não tem espaço pra roubo. É o lugar onde a sua palavra tem que valer muito. Então, assim, se você disser, ó, essa caneca vai ficar aqui. Ela tem que ficar aqui. Porque lá você não tem nada. A única coisa que você tem é a sua palavra. Então, os códigos lá dentro me assustavam demais, assim. E eu vou dizer a você que, pra mim, que gosto do ser humano, gosto de estudar o ser humano na sua intensidade maior, foi um espaço muito interessante. E, ao contrário do que as pessoas pensam, o bandido, ele não romantiza a vida de bandido. Ele não romantiza a vida de bandido. Então, assim, o meu filho, o Leonardo, por exemplo, quando eu fui fazer um dos trabalhos que eu fiz, tinha um dia que, né, ele tava ficando comigo no final de semana, e tá com o papai, vai trabalhar com o papai. Nesse dia, papai tava na cadeia, vão trabalhar com o papai na cadeia. Sim, nossa. E acho que ele tinha uns sete, oito anos. Olha. Cara, os presos deram um papo pra ele. Mas muito sério. E aí você... O que eles disseram? Não, eu... Não, disseram com relação à drogadição, com relação à vida do crime. Você entendeu? E que ele já deu ali de cara com uma realidade. E aí eles... Com sete anos, né? Com sete anos. Mas, assim, é muito maluco. Que não foi um papo agressivo de violência. Foi um papo de... Você entendeu? É, eles disseram assim, ó, meu, nunca tive pai. Tivesse um cara pra trocar ideia comigo e tal, não sei o que. Começou a falar, sabe aquele beijinho que você ganha do seu pai? Eu nunca ganhei. Sim, uma concentração. É, cara. E eu vi que eles tocaram a cabeça do meu filho num lugar que eu nunca tinha acessado. Quem faz um trabalho muito bom nesse sentido é o rapper Dexter, que, inclusive, vocês têm que receber ele aqui, se vocês puderem, um dia. O Dexter faz um trabalho conversando com adolescentes, porque ele viveu no presídio de Ucarandiru. É muito bacana nisso. Gente, eu fico emendando a conversa, não sei nem qual era o papo. Não, o papo era o papo do pão de queijo, que você tava pedindo sua demissão. Aí, aí, aí... Pra você. Aí eu fui fazer um vivo pra Fátima e a Fátima convidou pra trabalhar com ela. E ela fez esse convite ao vivo, não foi isso? Ah, Manoel, vem trabalhar com a gente, não sei o que, esse negócio virou de fato. E eu, quando eu saí da RBS, vim trabalhar na Globo como repórter da Fátima, no encontro. Gente, tô na Globo, exibindo o crachá, aquela coisa. E hoje eu tô apresentando o programa que eu entrei pra fazer um link. Que legal. Então, assim, foram muitas pessoas legais que eu me esbarrei. E, tipo, Boa Aventura, o filósofo português. Que, tipo, gente... E pessoas que eu realmente esbarrava. A primeira entrevista internacional que eu fiz, foi muito maluco estar no Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2002. Aí, tipo, tentando gravar o Boa Aventura, que eu tinha uma camerazinha pequena, né? Um APD 150 pra RBS, gravando ali, não conseguia. E aí tinha um armário de mogno na minha frente, um negão gigante. Aí eu, pô... Eu fui empurrar o cara. Falei, irmão, você tá na frente. O cara virou tipo Robocop. E aí, tipo... I'm sorry. Eu olhei pra ele. Falei, ô... Ô, meu! Ele, I'm sorry, I don't understand you. Eu também não entendi a porra nenhuma. Falei, ô, meu, você... Você não é o negão do Máquina Mortífera, cara? Em português, o caso. Em português, eu vou falar pra ele. E ele, I'm sorry, I don't understand... Aí passou o maluco. Ô, meu irmão, vem cá. Você fala inglês? Fala, pergunta pra ele se ele não é o negão do Máquina Mortífera. Aí... Ah... E ele, yes, my name is Danny Glover. Falei, você é o negão daquele lá? Ô, meu, qual é a... E assim, eu arrastei Danny Glover por canto. E aí, meu, fala aí. O que você tá fazendo aqui? E foi uma puta entrevista legal pra caramba. Do nada. Cara... Gente... Porque, tipo, tinha uma coletiva de imprensa pra receber o cara... E ele falando ali com você. E ele ali trocando ideia comigo. Porque ele tava assistindo a palestra do Boa Aventura. Que na época ele tava se organizando pra gravar aquele filme... Ai, um filme maravilhoso, gente. Que ele fez... Ensaio sobre a cegueira. Sim, sim. Eu acho o filme fantástico. Então, assim... É tanta gente bacana que eu acabei encontrando. E como eu gosto do ser humano... E eu gosto de experienciar... De observar, de entender a retina. Entender o batimento cardíaco. Essas coisas me oportunizaram também em construir pontes. Então, assim... Mas não é só os famosos, assim... Desde as dançadeiras de Vila Bela Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Sabe? Na África do Sul, de você entrar numa tribo como a Sessuto. E participar de um ritual. É, você se interessa pelo ser humano, né? Eu gosto, eu gosto. Você consegue olhar pro ser humano e não atravessar. Agora, a tua mãe tem também uma... Um lugar muito importante na tua vida. Você sempre fala muito dela, né, Manuel? E a gente leu que a tua mãe fazia você assistir o Telecurso 2000. E aí, hoje, ela te vê apresentando o encontro. Como que é pra ela ver esse teu caminho, assim? Como que foi pra ela te ver pela primeira vez na TV? E como que é pra ela te ver como apresentador do encontro? Cara, você sabe que a minha mãe, eu acho que ela é minha fã em um lugar que não tem nada a ver com televisão. Uma coisa que eu noto que ela faz muito é cultivar em mim a posição de líder do nosso clã. E que a televisão é só um substrato disso tudo. Ela me alimenta num lugar que não tem a ver com a frivolidade da mídia, sabe? Então, assim, às vezes eu ligo, mãe, você assistiu tal coisa? Ela não assiste, ela não... Então, é muito maluco. E a maneira como minha mãe se relaciona com esse universo do famoso e tal, cara, é um jeito quase, quase que satírico. Ai, que ótimo. Não, mas assim, a minha mãe é tão absurda. Eu gosto quando é assim. Eu vou contar. E quando ela conhecer e fizer isso com vocês, vocês façam de conta que ela fez só com vocês, tá? A minha mãe, eu levei ela no Projac, né? Ah, vamos lá, mãe. É pelo menos isso, né? Ela pode também... Vai, ela conheceu. Assim, ó, vamos lá dar uma passeada no Projac. Aí ela conheceu um ator que eu gosto muito, que eu não vou falar o nome. Aí ela conheceu o ator e falou, meu Deus, que emoção tá conhecendo você. E olha, eu assisto o que você faz e quando a Globo coloca você no ar, eu entendo o que eles colocam, porque isso é audiência na certa. E o ator encheu o olho d'água e ela tocou a mão dele, deu um beijo na mão dele e saiu e falou, cara, sua mãe tem uma energia de orixada, eu tô não sei o quê. Aí passou, daqui a pouco ela encontrou outra pessoa. Gente, ela fez o mesmo texto. O mesmo texto! Para! Maravilhosa! Aí eu falei, mãe, o artista tem a mesma fala para todos os fãs? Eu até entendo, porque é muita gente. Minha mãe, a senhora tem a mesma fala para todos os artistas. Ela disse, é porque não dá para ficar elaborando muito, porque é muita gente. Então assim, como eu sei que vocês gostam de audiência, eu falo isso e vocês gostam. Eu falei, mãe, o Bruno já falou isso para mim. Aí deu ruim, né? É, não, não. Para você eu estava falando sério. Não, mas ela é uma... Ela é um ser muito doido, assim. E a minha mãe especial não é por ser minha mãe. E um dia eu quero que vocês conheçam ela. A minha mãe é especial porque ela é a única pessoa que eu conheço que ela viveu a escravização e o Facebook na mesma vida. A gente está falando de uma mulher que foi vendida e comprada no Reconcavo Baiano na década de 60. Imagina que minha mãe foi vendida no Reconcavo Baiano. Nossa! E ela viveu essa escravização. Ela tem a orelha cortada porque os seus donos rasgaram a orelha dela. Ela é um monte de traços de uma vida que a gente acha que é. E, ao mesmo tempo, ela está bombando no Face e no Instagram. A sua mãe tem quantos anos, desculpa? Minha mãe tem 63 anos. 63 anos. Então, assim... Quando você leva em consideração que a escravização acabou no Brasil há 130 anos, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Então, quando eu sento para conversar com ela, ela me traz memórias muito ativas, muito vívidas. Agora, recentemente, nós descobrimos que a nossa família, ela vem da... Até onde nós tínhamos o registro da história, a gente estava ali no Reconcavo Baiano, Morro de Chapéu. Mas, antes de ir para o Morro de Chapéu, a minha família veio de Alagoas. Eles foram os últimos remanescentes do Quilombo de Palmares. Então, aí é muito doido porque... Aí você entende muita coisa. E aí, por isso que eu não consigo fazer um historiograma de onde começa o filme da minha vida. Porque, amor, eu sou descendente do Quilombo de Palmares. Os meus avós e bisavós, eles estavam junto com o zumbi. Então, aí você entende a minha inquietude, entende o livro que eu escrevo, entende que não é sobre mim, não é a minha inteligência ou o meu acesso. Eu sou parte de um todo. E quando eu falo Quilombo de Palmares, ele não está falando da questão racial, não. Até porque não só tinha preto em Palmares. Isso é uma coisa que você tem que entender. Porque Palmares era uma república de liberdade, uma república libertária, onde tinham índios, onde tinham brancos. Todo mundo que era abolicionista e antirracista e desejava liberdade ia para Palmares. Ela só era liderada por um negro. Palmares era o Wakanda. Olha! Caraca! Manoel! É muito doido, né? Gente, assim, quando bateu em mim assim, foi um tio nosso que é historiador, ele fez o levantamento. Foi muito maluco. E ao mesmo tempo, imagina, eu fui criado como testemunho de Jeová durante boa parte da vida, até para fugir da violência. Minha mãe nos levou, porque foi muito importante para mim, porque imagina, eu li a Bíblia quatro vezes. Lei inteira. Assim, tipo, eu sei que estava escrito na parede de Bú, na Bú, Dona Zouma, Menemene, Tequel e Persim. Eu conheço os três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você é religioso? Cara, eu tenho uma sensitividade, uma espiritualidade muito aflorada. E eu tento não deixar a minha espiritualidade em um lugar cristalizado, porque eu acho que isso é muito perigoso hoje. Nós estamos num momento em que a argila social, ela está muito mole. E se você deixa a sua espiritualidade, os seus conceitos cristalizados, você corre o sério risco de construir suas bases em algo muito complicado. Então, hoje eu tento entender, acredito muito na circularidade cultural, porque, sei lá, se eu disser para vocês, olha, vamos falar de um Deus que ele controla o trovão, ele tem um machado, controla o tempo e ele é um Deus que prima pelo que é certo. É Xangor. Porém, é muito doido que qual é o Deus que a gente ficou conhecendo socialmente que tem machado, que controla o tempo e que é o Deus do trovão. A gente conheceu como Thor. É, eu ia falar Thor também. Aí é muito doido, por quê? Mas é porque é um Deus grego, né? É, mas é que tá... Gente, não é por acaso que Xangor e Thor têm as mesmas características. Que são as mesmas. Usa o machado, controla o tempo, gosta de justiça, não gosta... Você entendeu? Não é à toa. Ou seja, existe um espelhamento na circularidade cultural, só que um virou artista da Marvel e o outro virou demônio. Sim. Por que que essa divisão acabou sendo feita? E na hora que você começa a fazer o espelhamento dos Odus ou dos deuses indianos ou dos próprios santos da religião católica, você começa a ver que existe sim uma circularidade cultural. Então, o que eu tento fazer hoje quando nós falamos de espiritualidade é tentar, obviamente, entender o que é importante para mim e estudar. Eu acho que o conhecimento espiritual ele não pode ser intuitivo. Se você, de fato, quer desenvolver a sua espiritualidade, o meu conselho é estude, conheça. Deus não pode ser um self-service que na hora que o bicho pega para o seu lado você vai lá e Deus me ajuda. Não é disso que a gente está falando. Ou que cada hora vai para um lugar diferente. Eu acho que tem que ter exatamente isso, Fê. ó, vamos entender qual é a minha identidade e quando eu falo a minha identidade entender que talvez daqui a pouco em nenhuma denominação espiritual você se adequa. Você tem a sua relação. Porque quem disse que a nossa fé depende do coletivo? Ninguém, né? Porque a relação ela é individual. Entendeu? Então, assim, a manifestação divina ou a manifestação espiritual pode acontecer dentro de uma caneca, meu amor. Eu já vi coisas absurdas acontecerem assim de uma manifestação espiritual acontecer numa peça de roupa que eu dei para uma pessoa. Olha! E já vi, assim, tipo, tem uma amiga minha que é a Flávia e eu dei um colar para ela. Eu vi acontecer uma manifestação espiritual naquele colar que ela colocou no corpo. O colar começou a pesar porque ela não aguentava ficar em pé. Ela começou a chorar e eu vi que tinha algo acontecendo que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, são tantos fenômenos que a gente talvez não compreenda nessa nossa passagem aqui. Eu acho que os nossos netos e bisnetos eles vão compreender isso muito mais porque se há 70 anos, 80 anos, você tentasse explicar o Wi-Fi para uma pessoa, ele ia dizer para você que você estava louco. Eu lembro que eu assistia Jornada nas Estrelas e não imaginava o Capitão Kierke conversando com o Spock através da telinha. Aquilo ali parecia a coisa mais absurda do mundo. E hoje, para nós, é a coisa mais comum. Então, toda essa energia sensorial que transita hoje pelo religioso, mas que pode ser o quântico, isso pode falar com a gente num lugar muito doido no futuro. Então, eu acho que é manter a mente aberta. E os nossos filhos terão vergonha da gente, os nossos netos vão dizer nossa, vocês comiam carne, que horror. Ai, será que isso vai acontecer mesmo? Isso, amor, eu vou dizer uma coisa para você. Meus filhos, se eu faço carne, alguns deles não comem na mesa. Ah, já tem isso na sua família. É, entendeu? Tipo, eles ficam constrangidos com o papai comer carne. Da mesma forma que algumas pessoas devem ter ficado constrangidas quando você disse que ia adotar aquelas crianças. E hoje, naturalizou. Então, o que eu fico muito feliz é que o ciclo, ele está ficando cada vez mais curto. sim. A circularidade, ela está ficando cada vez mais curta. Então, os tempos da sociedade estão reduzindo. Então, a gente não tem mais tempo, não tem mais relógio para pessoas que não estão dispostos a mudar de opinião. E você acha que você tem uma missão nessa vida? Que essa é a sua missão? Cara, a minha missão é ser um anfitrião digno de seis pessoas que o universo me deu. Só isso. E tudo que se desdobra depois disso é efeito colateral de relações. Eu fui abençoado que o universo pegou seis seres e disse, esses seres estão sob a sua responsabilidade. Então, amor, é só isso que eu preciso fazer. O resto, eu não estou tão preocupado. Ah, se eu estou no ar, se a minha música vai bombar, se o meu livro vai vender, se a minha peça vai estourar. Gente, não é sobre isso. Porque eu sinto muito isso de você, Manoel. Eu sinto que não existe uma vaidade sua de estar no ar ou de estar em todas as manhãs no encontro. Eu vejo que a sua preocupação é passar a mensagem. É passar uma mensagem para milhares de brasileiros todos os dias. E eu aprendo muito com você e sei que muitos brasileiros aprendem com você todos os dias. e eu vejo você como uma missão assim, sabe? Eu acho que você não tem essa vaidade. Parece que você tem o dom da palavra, você entende? É, mas assim, imagina, eu fui criado em igreja evangélica, então eu batia na porta das pessoas no sábado, nove e meia da manhã para ler a Bíblia para elas. Então eu precisava desenvolver uma lábia bacana, porque senão eles iam jogar água em mim. Mas os meus filhos eles me tratam com um certo desprezo que me coloca no lugar. Para! Ah, mas é que está em casa, né? Isso é muito interessante, assim, na hora que eu começo a dissertar teses, eles são os que levantam da mesa. Então, por exemplo, esses dias eu estava em casa três e meia da manhã, meu filho levantou, meu filho Alex levantou e ele foi no banheiro e eu estou aqui, caramba, que loucura isso! E ele passou assim, ele voltou, o que você está fazendo? Falei, cara, estou estudando sobre o sistema judiciário japonês, que loucura, cara, isso aqui. Porque assim, o sistema judiciário japonês, filho, trabalha com o conselho de presença, ele, pai, eu vou mijar, tchau. E de fato... Tipo, pai, não me interessa isso, você é maluco de estar pesquisando esse tipo de coisa. Entendeu? Então assim, e aí depois que ele tinha acordado e tal, eu expliquei o porquê, eu vi que deu um clique e tal. Então assim, o crivo deles é um crivo muito sério e a grande lógica dos filhos é que eles apertam a tecla F5 da gente o tempo todo. Você precisa... E no meu caso, que são seis... Caraca, são muitas, né? Amor, você não... Ainda bem que eu sou geminiano, Eu também. A gente vai aqui, ó, do céu inferno em segundos. Amor, porque assim, tem várias versões do Manuel no Metaversa pra essa galera. Quais são suas versões preferidas de você? Olha, eu vou dizer a você que primeiro que eu não tenho mais versão nenhuma porque eles pegaram todas. Ah, para. Amor, não tem. Não sobrou nada pra você? Não sobrou nada pra mim, porque assim, você imagina que uma hora assim, eu acordo, e dos meus filhos, dois são autistas, então assim, são não verbais. Aí eu acordo já com fazendinha do mundo bi, tá na cabeça. Um dia, eu saio lá na fazendinha. Aí vem um com fazendinha, o outro vem fazendo coisinho na mão, porque quer cantar pintinho amarelinho, porque como ele não fala, ele aponta o dedinho na mão. Aí eu tô ali com a pintinha amarelinha, total, não sei o quê. Aí vem o outro que tem uma filha pequenininha lá, pai, não sei o quê, porque ela, cara, é tanta agenda, aí minha filha que tá morando lá em Portugal com o marido dela, não, porque eu tô tentando alugar um carro aqui, não tô conseguindo, aí meu filho, não, porque é o bitcoin que eu quis comprar, pai, não deu, vamos ver se a gente consegue. Meu Deus, como dá conta? Chega uma hora assim, cara, que eu falo, caramba, velho, então eles estão o tempo todo te retroalimentando e você precisa buscar informação, você precisa, porque imagina, você tá lá em casa, e o seu filho chega, pai, me arruma um dinheiro. Eu, pra quê, meu filho, eu quero comprar um terreno no metaverso, tem um terreno perto da casa do Neymar no metaverso. Nossa, tem a metaverso, porque é vizinho do Neymar no metaverso também, então talvez valha o terreno. Aí eu olhei e falei, então assim, é muita coisa, e eu acho que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ter muito filho não significa gasto, alguma, porque é um conceito muito pobre, você achar que filho traz problema, e nós homens fomos ensinados a isso. Filho, na verdade, ele traz riqueza. Eu digo a você que, se hoje eu tenho uma vida confortável, é graças a essas pessoas. Eles impulsionam o tempo todo, eles tensionam o tempo todo, então, se eu hoje sou menos machista, sou menos homofóbico, se eu sou menos classista, é porque eles fazem isso, eles desafiam, eles jogam na cara. O que eu faço, na maioria das vezes, quando a situação está muito complicada, é apelar para o capitalismo. Ah, é? Claro, papai paga, papai manda. É, é isso. Papai paga, Agora, nesses seis filhos, uma mulher apenas, né? Vitória. Vitória, olha que nome. Como que é essa, como que é a educação que vocês dão para os seus filhos homens, hoje, nessa sociedade que a gente vive, tendo uma mulher em casa? Duas, né? Tem de norá lá. Tem de norá lá também. Mas assim, é muito maluco pelo seguinte, a Vitória, ela tem uma coisa de rainha de Wakanda. Então assim, não tem como bater de frente muito com Vitória, porque ela é filha de dinorá, né? Então, as duas definem qual é a roupa que eu vou usar, definem, assim ó, e não é a coisa que, aí eu estou numa posição confortável, eu até tento resistir. Não dá, não vai vencer. Mas é muito maluco porque a Vitória e o Alex não são meus filhos biológicos, é muito doido isso. Mas o nível de conexão é estratosférico. A Vitória foi a pessoa que na primeira menstruação dela eu deitei com ela abraçado na cama chorando junto com ela. é a pessoa que agora na saída dela pra Portugal eu passei seis dias mal. Mal. É, e é muito maluco porque os outros filhos ficam dizendo que a Vitória é a minha preferida. Entendeu? E ela, obviamente, ela fica afirmando isso. Mas, é, a relação que eu tenho com eles quando o assunto é a Vitória é que a autoridade está com ela. não é nem a questão que você tem que respeitar ela por ser mulher. A gente não está falando disso, não. Existe algo que ela tem que vocês não têm. E é isso, a autoridade está com ela. Então, isso é, isso é muito doido porque, sei lá, um dia que a Vitória está atacada, aí o outro vem, é, Vitória hoje está virada. Eu falei, a sua irmã deve estar tendo alguma agenda de evolução que você ainda não alcançou. Então, segura o B.O. Entendeu? Então, depois de você falar assim, não tem nem o que discutir, né? Cara, eles discutem. É, porque são seus filhos, é por isso. Não, cara, eles discutem porque eles são feitos do mesmo material, né? É, argumentam, né? Argumentam demais. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu. E algum que seguia a sua carreira, tem essa curiosidade jornalística? Cara, eles têm uma agenda de comunicação muito forte com eles e eles sabem analisar a mídia de uma forma que me espanta demais. É, é, a decisão que eles tomam assim é uma coisa muito profissionalizada, até porque eles cresceram nesse meio, né? Então, o Leonardo, ele tem uma vontade muito grande de trabalhar com comunicação, tem um dom pra isso. Eu só... Leonardo é o mais velho. Não, Leonardo é o que tem 18. Ah, 18. 18. É, a única coisa que eu faço é não ficar fortalecendo essa agenda porque eu não sei até onde isso é deles ou isso é um impacto da minha presença na vida deles. Então, assim, eles precisam sobreviver ao meu questionamento, a essa pseudoaptidão. Porque se eles sobrevirem a mim vão estar mais preparados que o Exército de Israel. É que tem isso da influência mesmo, né? Eu vejo meu pai jornalista, eu no pequeno eu queria ser jornalista esportiva. E aí acabou que eu comecei atriz e depois eu quis ser jornalista. A gente vê, tipo, a Tite, ela adora tirar foto porque vejo a gente também tirando foto. a Tite você pergunta o que você quer se ela quer ser igual a minha mãe, apresentadora, modelo, youtuber, tem isso, assim, ela nem sabe se é da pessoa mesmo, assim. Agora, tem coisa assim, porque eu estudando agora os meus filhos neurotípicos, a gente viu se eles são sinestésicos, visuais ou auditivos. E os dois são... Explica isso pra gente. A criança neurotípica, que seja autista, tal, ela pode ser, o ser humano ensina, ele pode ser visual, que é aquele que entende o mundo pelo visual, ele pode ser auditivo, que entende o mundo pelos sons, ou ele pode ser sinestésico, que é o mundo pelo toque, aquelas pessoas que tocam demais, que precisam estar abraçados o tempo todo e tal. Os meus filhos, entender isso é fundamental. Então, assim, você entender se o seu filho é visual, auditivo, ou sinestésico é importante, você entender qual é o elemento, o grupo de elemento que o seu filho pertence. Então, eu sei, por exemplo, que a Vitória é fogo, eu sei que o Alex é terra, eu sei que o Leonardo é ar, eu sei que o Miguel é água, eu sei que o Ezequiel é água, porque você, inclusive, começa a identificar no comportamento, você vai compondo um pouco. Tá ali, né? A gente... É, e você só sabe isso se você observar. Então, por exemplo, eu sei que o Ezequiel, ele é auditivo. Então, quando você sabe disso, você, inclusive, começa ou a impulsionar esse menino para o lado que, seja do sinestésico ou do visual, para ele compensar, ou você fortalece isso. O auditivo. Exatamente. Então, por exemplo, eles, eles, os meus filhos, eles ouvem música, eles não sabem diferenciar, eles não diferenciam a letra da melodia. Então, quando eles estão cantando a música, eles não cantam a letra, eles cantam a letra e eles fazem o instrumental. Também. Também. E você só tem como saber isso observando. Então, assim, eu tento tomar muito pouco a decisão do futuro deles e eu acho que isso é necessário. Eu sei que influencia. Minha mãe, ela foi faxineira a vida inteira. E o que ela é, me influenciou. Então, hoje, quando eu faço um programa de televisão, eu quero fazê-lo tão bem quanto minha mãe limpava um banheiro. Porque eu entrava no banheiro, eu ficava em paz depois que ela passava limpando. A minha mãe, quando ela fazia comida, ela ia lá, colocava uma folha de louro, depois colocava um orégano, ela tinha uma ordem. Na hora que eu estou editando matéria de televisão, a dinâmica que eu estabeleço é uma dinâmica de tempero. Então, às vezes, quando eu coloco uma trilha no fundo, eu falo, essa trilha não está batendo. A minha referência é a referência do tempero que minha mãe colocava na comida. Está faltando um pouco mais de pimenta aqui. Vamos colocar uma trilha um pouco mais acelerada? Então, eu acho que a gente vai influenciando. E os nossos filhos, eles aprendem demais com a semiótica da nossa existência. Muito mais do que é com o discurso. Tudo que a gente tenta ensinar, eles não aprendem. O que quer realmente ensinar, não vai. Eles não aprendem. E como é que foi quando você e Dinorá receberam esse diagnóstico dos filhos de vocês, dos mais novos? E o que que isso impactou na família e mudanças? Como que foi para vocês? Primeira coisa, eu desacreditei e questionei o diagnóstico em muitos momentos. Eu era o que dizia, Dinorá, não viaja, a gente está no meio de uma pandemia, os meninos não estão falando porque as pessoas estão de máscara. Isso é um atraso normal e aí está querendo, eu questionei muito isso e questionei o problema até que a gente foi visitar e fomos a uma consulta com uma médica especializada aqui do Rio de Janeiro e aí ela explicando as coisas e eu interrompendo até que ela disse, saia da sala, você está atrapalhando. E aí eu tentei rosnar e ela disse, saia da sala, você está atrapalhando. Você não vai sair, eu saio então. E aí deu uma situação e tal, não sei o que. E hoje essa mulher é uma grande amiga que a gente tem e ela me fez entender que a minha arrogância estava prejudicando meus filhos. Porque, gente, eu não imagina, sei lá, em 97 você fazia o quê? Eu trabalhava como modelo. Em 97 eu era morador de rua, no viaduto, o Brissim, em Porto Alegre. Você imagina pra eu em 97 ser morador de rua e agora ser apresentador de televisão, escritor e não sei o que, não sei o que. Imagina a quantidade de vezes que eu tive que alimentar a minha autoestima e a minha arrogância pra chegar nesse lugar. Chega um momento que isso começou a se tornar parte da minha personalidade. E a minha arrogância me colocou num lugar em que eu achava que meus filhos não eram atípicos. Porque a minha arrogância não me permitia ver isso. E se eles fossem atípicos, eu bastava, não precisava de uma estrutura médica pra cuidar deles. Eu cuido, eu sou o grande detentor do... E aí ela disse, você não é. E eu disse, não, mas quando eles estão comigo, eles comem. Quando eles estão comigo, eles bebem. Ela disse, quando eles não estiverem com você. Deixe de ser arrogante. Se você quer cuidar dos seus filhos, você vai ter que mudar a sua personalidade. Ela dizia, quem é que dirige o carro? Eu falava, não, quem dirige o carro na família sou eu. Então dê pro seu outro filho dirigir, porque eles precisam ver o controle na mão de outro. Porque senão, quando você faltar, eles vão ficar tristes, porque eles vão perder o referencial. Então, eu tive que mudar a minha personalidade centralizadora pra dar a eles a atenção que eles precisavam. E é muito maluco, porque, de fato, hoje, eu não sou o epicentro da vida dos meus filhos que eu era antes. Porque eu não posso ser esse epicentro. então, o que mudou na vida da minha família, pelo menos, eu posso dizer com relação a mim, é que eu tive que aprender a ser um pouco mais humilde pra dar aos meus filhos a possibilidade de existirem com dignidade. Porque a minha arrogância não tava deixando isso. A visita que nós somos obrigados a fazer dentro da gente mesmo, quando você reconhece a atipsia, ela vai muito além do que as pessoas imaginam. Eu vou dizer que hoje eu me considero uma pessoa muito melhor. Tô num processo de construção de conhecimento, obviamente. É um mundo muito maluco. Mas o meu filho, por exemplo, semana retrasada, disse o primeiro eu te amo. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. é uma sensação tão violenta você ver isso acontecer, você enxerga a vida com um microscópio tão intenso que ele falava e o ar embargava. o Israel, por exemplo, quando ele comeu banana pela primeira vez, eu senti o gosto da banana. Eu senti o gosto da banana. e eu recomendo aos pais que quando o filho deitar no chão do shopping chorando, quando ele começar a gritar de maneira incessante, resista a tentação de ser o dono da razão. Hoje, quando eu tô com o meu filho e ele deita no chão do shopping, eu deito com ele. até porque ele não tá deitando porque ele quer fazer birra. Ele tá deitando porque ele tá tendo um superaquecimento muitas vezes do corpo dele e ele deita no chão pra que a temperatura do chão regule o corpo dele que tá pegando fogo por conta da crise que ele tá tendo. Então, se eu levantar ele puxando, eu tô machucando o meu filho. Eu acho que a gente tem um momento de aprendizado gigantesco e eu sempre fui um cara muito conhecido por falar da temática racial. Sim. E os meus filhos estão me levando pra um tema que eu sou completamente ignorante que é a atipsia. E aí, tipo, me vem vontade de escrever livro, de fazer coisa e aí eu sou obrigado a parar tudo. Então, assim, eu digo a vocês, esses meninos foram talvez o, e eu falo dos seis, o maior presente que eu recebi. E qual a idade deles? Minha filha tem 23, meu filho tem 21, o outro tem 18, o outro tem 5, o outro tem, 5 não, tem 6 agora, o outro tem 4 e o outro tem 3. Imagina que quando a gente tinha um bebê de 3 meses chegou a notícia da gravidez do outro. um dia que colocou o tanto quando a Dinora mandou a foto pra mim eu falei, ah, um TBT. Ainda bem que você me fez dar uma risada. Aí ela disse, na verdade não é um TBT. Um TBT é muito bom. É, eu me lembro que eu mandei pra ela, que legal. Mas o... eu queria contar uma... Você me falando aqui, me veio uma coisa na cabeça muito importante. É, só uma coisa na cabeça, muito importante tem você, é um papel no grudado. Ai, tira pra mim, mano. Obrigada. Aqui, tinha um papel. Tinha mesmo. É, um papel gigante. Como é importante a gente olhar de fato, né, pras nossas crianças, a gente perceber de fato as nossas crianças durante a pandemia, é... Já vou chorar. Fê sabe. É, o Blast começou a ter algumas... muito aéreo, algumas coisas que eu tava achando um pouco estranho e eu comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, algo do tipo. E comecei a procurar médicos pra entender o que era. Todos os médicos diziam não, ele não, não tem nenhum grau de autismo, não é isso, até que eu encontrei uma médica em São Paulo que ela diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais que nós todos, ele sente mais tato do que nós todos, ele sente mais cheiro do que todos e eu comecei a perceber e me senti muito culpada por diversas vezes onde ele passava, por exemplo, pela cozinha e falava hum, ai, que cheiro forte. Eu falava, Blast, para com isso, para de frescura, filho. É só o cheiro da cebola. Ele pisava na grama e falava, ai, não, me tira daqui, não quero pisar na grama. Eu falava, filho, para de frescura, é só uma grama. Querendo muito colo também, né? Muito colo, não gostava de ir pro meio do mato onde a gente vai muito porque o barulho das moscas incomodavam ele. E ele falava, tem muita mosca aqui. E eu falava, filho, não tem mosca. E aí, quando eu tive o diagnóstico, foi uma culpa absurda. Eu sei disso. E a gente teve que entender, observar, se adaptar e hoje o Blast vive com essa síndrome sensorial maravilhosamente bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno, o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Blast, que não era frescura. Né? Poderia ser que, de repente, eu pensasse que era frescura para o resto da vida, não olhasse diretamente para o meu filho. E a qualidade de vida seria outra. Exatamente. Porque a gente entendeu, por exemplo, que ele gosta e precisa dormir com um edredom muito pesado em cima dele. Porque ele se sente protegido. Porque antes ele fazia muito xixi na cama, já mais velho mesmo. Então, tudo fez sentido. E quando vem essa descoberta, a qualidade de vida melhora. Como é importante, né? A gente vasculhar e acreditar no que as crianças falam. A gente só consegue fazer isso se a gente está perto. E é você estar perto num nível de conexão e que, inclusive, você faz essa curva, entendeu? Dizendo, opa, parou, 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 eu estava fazendo errado. Eu vou dizer a você que eu sou muito feliz porque, de maneira intuitiva, com a terceira série do primeiro grau, a minha mãe conseguiu fazer isso. Minha mãe conseguiu ver isso em mim. Eu venho de uma família, né, de um ambiente muito acústico. Então, quando eu disse pra minha mãe que eu queria trabalhar na televisão, era criança, o comentário que eu ouvi dos meus primos e amigos foi o Emanuel que eu virava viado. Estava arrumando uma desculpa. E a minha mãe, ela viu que tinha uma sensibilidade diferente. Quando eu comecei a fazer teatro na escola, a minha mãe foi lá e disse, ó, vamos. Então, é muito importante quando a mãe faz o que você fez. é óbvio que os nossos erros, eles são erros quando a gente sabe que é erro. Eu acho que não vale a pena também retroalimentar uma agenda de culpa quando eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas é muito difícil não se culpar. É difícil, entendeu? Porque, quantas vezes eu levantei meu filho do chão? Exato. Porque ele deitou no chão. Hoje é um outro rolê. Mas, amor, você deve estar cometendo erros hoje que você não faz ideia. Porque um dia eu passei na frente do banheiro, Vitória estava com um short curtinho. Aí eu passei, olhei, a gente ia sair, né? Só passei, olhei e saí. Daqui a pouco, Vitória sobe, suque, aí Dinorá subiu atrás e eu... Né? O que que houve? E aí, daqui a pouco, Dinorá... Dá uma olhada como é que a Vitória está. Chegou a Vitória chorando. Eu vi o jeito que você me olhou. Ah... Eu falei, como é que eu te olhei? Como é que eu te olhei? Ela... E tal, e não botou mais o short, não sei o quê, e deu uma crise de choro e eu tentei conversar e não deu. Eu olhei de um jeito machista. De um jeito discriminatório, de um jeito recriminatório. E você nem percebeu? Amor, eu nem sei até hoje o que que eu fiz. Não sabe nem qual olhar que foi, né? Então, assim, é... Eu só estou tentando repeti-lo, mas precisava de não saber qual foi. Nós estamos cometendo erros agora. E eu acho que, como pais, o nosso maior exercício hoje é o exercício do auto-perdão. A gente precisa aprender a se perdoar no rolê. Porque os seres que nós estamos colocando é um ser que está dividindo a classe humana. Entendeu? Assim como na história humana teve vários momentos, sei lá, se teve a revolução agrícola, que dividiu a história humana. Nós estamos vivendo um aumento de divisão. E nós nos propomos a ser disruptivos. Véio, eu não vou ficar me punindo porque o mundo que meus filhos estão preparando para viver não existe. Qual vai ser a profissão do Blass? Ah, ele diz que é artista plástico. Você entende que ele está falando dentro do hemisfério de profissão que ele conhece. Porque se há 30 anos um menino dissesse para o pai, pai, quero ser piloto de drone. Não existia. Não existia. Então assim, o mundo que eles vão viver, amor, ele não existe ainda. A gente não sabe do que a gente está falando. eu digo a vocês assim, eu só estou preparado para colocar sorriso no rosto deles e para jogar duro quando for necessário. O que eu digo e afirmo, meus filhos são meus melhores amigos. Eles são meus melhores amigos. Mas eu não sou o melhor amigo deles, não. Porque o acordo não é esse. O acordo não é esse. O final da fila pode até ser, mas eles vão fingir que não. É assim, porque eu sou o que vira e diz não. É, exato. Não, não tem. Filho, não. Ô Manuel, a gente falou muito dos seus filhos aqui, mas você tem uma linda história de amor, né? que está o quê? 17 anos com o Dinorá? Estou há 17 anos com o Maria Dinorá e eu gostaria de agora, posso falar para essa câmera aqui? Pode, lógico. Maria Dinorá, eu quero me casar com você. É um pedido de casamento? Eu quero me casar com você. A gente vai impressa aqui, mostra, faz assim, não imagina. Não, e assim, sabe que é muito doido porque eu estou há 18 anos com o Dinorá e isso é sério. Eu tenho até um amigo, o Rafael Dragô, que ele fala isso não é bom sinal. Eu amo o Dragô. Beijo, Dragô, te amo. Beijo, Dragô, te sigo. Eu estou há 17 anos com o Dinorá e você acredita que em 17 anos nunca teve uma discussão? Meu Deus! Amor, nunca teve uma discussão. Quem é santa? É ela, né? Não, mas é que, é que, é que, sabe que uma coisa que aconteceu quando os crianças, quando a gente começou a ver a, o autismo dos meninos, a médica perguntou, vocês conversam? E a gente, a gente acha que sim. Ela falou, mas vocês falam sobre o que na frente deles? Sobre o que vocês conversam? E a gente chegou à conclusão que eu e a Dinorá não nos falamos. A gente não, a gente não fala. Olha, é um, é importante isso porque é tanta gente também que às vezes diretamente vocês não chegam a conversar, é uma loucura isso. Eu dou um beijo na boca da Dinorá quando a gente acorda. Se eu sinto que o hálito dela está mais num tom de amônia, eu não vou colocar suco de laranja no café da manhã. Então, eu não preciso nem perguntar se ela quer. Se ela entrou no banheiro e fechou, trancou a porta, é porque eu sei que ela vai lavar o cabelo. Então, é, 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 é um nível de conexão e conhecimento porque eu sou tão ela e ela é tão eu e eu me conheço tanto que conheço ela que é muito doido que o verbal não é necessário. Porque assim, ó, é, 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 eu conheço ela pela respiração, amor. Que loucura. Mas vocês devem conversar coisas dos outros, né? Não de vocês. Assim, ó, obviamente, como ela acaba cuidando de parte da minha carreira, a gente conversa muito sobre trabalho. Ah. Então, assim, tal, não sei o que, não sei o que, mas é, 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 é muito maluco. A gente teve que aprender a conversar coisas que teoricamente seriam banalidades para as crianças nos verem conversando. Nossa. Então, assim, eu, eu, eu tenho, aí você chega na ele e fala, Oi, Dinorah, bom dia. Aquela que quer enganar, né? O que que você comeu hoje? É só pra ouvir. É porque é trabalho junto, filho, as demandas emocionais de cada um dos filhos, né? E tempo pra namorar? Vocês transam? Assim, tem tempo pra isso? Somos filhos. Pô, vocês transam? Não, transam. Antes, com certeza, porque tiveram seis filhos. Agora, agora tem tempo. Não, mas assim, é, 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 o mais maluco de tudo é que, é, tudo que eu vejo de bonito no mundo me lembra ela. Ai, que lindo. Então, assim, é, 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 o presente que eu trouxe pra vocês foi escolhido porque tem referência dela. Eu passei perto do presente quando eu tava com ela, e tal, não sei o que. Então, assim, é, 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 não existe uma versão de mim sem essa outra pessoa. Uma coisa meio, 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 meio Grey's Anatomy. Sabe quando você sabe que a sua pessoa chegou? My person. É, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu entendo muito que, cara, é um universo acontecendo. E é uma mulher, assim, ó, gente, vocês têm que conhecer, é uma mulher muito destemida. Tipo, na pandemia, ela tocou Mães da Favela com a Cufa. Sim. E ela tocou mesmo. Projeto bem legal. Você é cofundador, né? Da Cufa. Sou cofundador da Cufa. E aí, é, quando eu conheci ela, ela veio pra Cufa junto comigo, e ela tocou Mães da Favela o processo administrativo da cozinha de casa. Eu lembro disso na pandemia. E ela foi, entendeu? E nesse período, por exemplo, ela acabou, é, é, engordando 40 quilos. Nos últimos 18 meses, essa mulher perdeu 35 quilos. com alimentação e disciplina. E aí, eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, como é que ela consegue ter essa centralidade? Ser tanto, né? É, cara. Ser tudo isso. É, 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 é. Ela tem um nível de pé no chão que me conecta demais. Então, assim, eu acho que enquanto essa paixão ela for acesa desse jeito, eu acho que tem uma versão dela que eu não faço ideia de como é. E é isso que me faz querer estar perto. E querer mais. E continuar junto também. Existe uma versão dela que eu ainda não conheço e eu quero conhecer. Então, eu, eu, sei lá. É porque dizem que a relação é escolher todo dia, né? 17 anos juntos, um pedido de casamento aqui no nosso Quem Pode, entendeu? Eu quero casar, eu quero casar. E como que seria esse casamento? Quando será esse casamento? Será que ela aceita? Olha, amor, o que eu posso... Tô preocupada aqui rapidinho. Não sei, né? O que eu posso dizer pra você é que eu não vou escolher como é que vai ser o casamento porque eu não sou maluco. É ela que vai escolher tudo, claro. Porque se eu escolher eu escolher uma coisa errada. Mas o que a gente pode fazer... Ela é Vitória, né, no caso. O que a gente pode fazer ao vivo aqui é eu ligar pra ela e vocês perguntarem pra ela. Meu Deus! Liga, liga. Gente, só que assim, essa boa não tá combinada. Se ela disser não, aí não é comigo, não. Como é que a gente vai fazer isso? Tá bom. Eu acho que tá chamando. Cadê a Dinorah? Alô? Oi, Dinorah. Oi. Tudo bem? Oi, meu amor. É a Fipa e a Jo. E a Jo e o Benk. Como é que você tá? Ai, hoje particularmente sextou e eu tô meio cansada. Eu achei. Eu tenho que estar tendo um monte de filho. É impossível não estar cansada, né? Com certeza, Dinorah. Tô bem sim, tô bem sim. A gente levou um sustinho que não tava achando o controle do portão mas já tô em casa a molecada já tá tudo instalada fugindo da chuva, tá tudo ótimo. Eu gostei de falar que ela é detalhista. Ela faz pra gente entender mesmo. Eu amo pessoas assim, detalhistas. A gente tá aqui com o seu Manuel Soares maravilhoso tá falando tão bem de você estamos apaixonadas por você, Dinorah. Por ele também. É, por ele também. Que a gente possa se encontrar em breve juntar todas as crianças pra fazer bagunça dar risada falar de coisas boas é muito legal. E aí, Dinorah aí de repente aqui do nada ele começou a gente perguntou dessa história de amor de vocês, né? Que dura tantos anos ele falou muitas coisas lindas a seu respeito obviamente e ele falou que ele quer casar com você você aceita? Eu aceito inclusive eu tô esperando isso né gente? a gente vai ter que ir nesse casamento Dinorah a gente vai se encontrar nesse casamento hein? Pode deixar inclusive inclusive a gente completa 18 anos o ano que vem acho que é uma boa deixa né? É isso é isso Manuel maioridade maioridade que tudo o Preta Calma aí Calma aí Calma aí Dinorah Um beijo O Preta Peraí 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 Mas eu tenho uma coisa que é importante Beijo Beijo É o seguinte Mas eu tô fechando com elas aqui pro casamento acontecer de fato É Eu quero uma ovelha Que história é essa da ovelha Meu Deus Eu quero uma ovelha Que história é essa Dinorah Eu ia eu ia falar uma coisa mas tem crianças aqui na volta Se você quiser que eu deixe peludinha pra fazer de conta Para com ele Nós estamos ao beijo Eu amo É por isso que ele ama essa mulher Gente A Dinorah É aqui ó Dinorah 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 um ícone Ícone Isso que eu perguntei se eles transam Ela deixou eles sem graça Eu não tô acreditando Ele desligou Ele sem graça Eu não acredito Gente Chocada Não Você tá chocada Tô te dizendo Que maravilhosa Não tem como Essa mulher aí Mas a ovelha é isso? Não Eu estou há duas semanas pedindo a ela que ela me deixe comprar uma ovelha que eu quero ter uma ovelha Uma ovelha em casa? Eu queria uma ovelha A casa tá vazia Né, Manuel? Mas por que você quer ter uma ovelha em casa, Manuel? Cara, eu acho ovelha Um bichinho tão bonitinho Eu também acho Eu também acho Eu queria E aí eu tô na luta e a minha campanha era pra você que tá assistindo a gente convencer de ignorar a deixar eu ter uma ovelha Mas depois dessa resposta dela eu acho melhor a gente deixar baixo esse negócio de ovelha Deixa baixo Deixa baixo Tchá, 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 tchá Mas você pode fazer a sua campanha aqui pedir pra galera deixar nos comentários Dinorah, libera ovelha É que esse negócio de liberar ovelha depois de finalizar Aí ficou completamente fora de contexto A ovelhinha inocente que você queria ter depois de estudo de Dinorah agora não vai ser mais aceita dessa forma Tudo mudou O pior de tudo é que os nossos filhos vão estar vendo esse podcast, gente A minha cabeça tá aqui Como é que eu explico pros adolescentes e pras crianças? Ah, mas eles já estão maiores Eles vão super entender O Manuel, a gente tem uma coisinha aqui rapidinha de umas curiosidades aqui sobre você que é o Pra Quem Não Sabe Então aí você comenta alguma coisa Ô meu pai do céu O que foi? Ela tá ligando? Não, não, não Pra Quem Não Sabe tem coisa que eu não sei Mas é um Pra Quem Não Sabe a seu respeito Ah, tá bom Então a gente vai falar coisa sobre você e aí você vai comentando Tá bom? Vamos lá Pra Quem Não Sabe Durante a sua infância Manuel era gago e mesmo assim falava muito e curou-se através da música Verdade? Como assim? Sim, eu fui gago até mais ou menos os nove anos e foi com violão porque eu me lembro que eu tinha um colega na escola chamado César o pai dele era dono de uma farmácia farmácia São Luís no interior e o César me zoava muito porque eu era gago e o César era muito bonito assim, as meninas e o César beijava na boca e ninguém queria me beijar porque eu era gago falei, gente eu preciso resolver a gagueira preciso curar a gagueira pra beijar preciso curar a gagueira pra beijar foi muito depois me lembrem de eu contar a história do primeiro beijo pode contar agora conta vocês são gêmeos sem mesas é gente quase assim a gente já tá tão tão juntas que a gente fala ao mesmo tempo a mesma coisa não, é que assim eu estudava na escola no interior de São Paulo chamada Quinzinho do Amaral e na escola a gente morava numa favelinha chamada Vila Zala e não tinha dinheiro pra levar lanche então o que que eu fazia eu dizia pros meus colegas que eles tinham que dar o lanche senão eu ia bater neles levar o seu, né levar pra você ou dar o lanche dele da escola eles tinham que me dar o lanche deles lá e eles pegavam me davam o pão deles e tal, não sei o que porque eu ameaçava eles e aí tinha o inspetor da escola que tentava e eu, né desviava dele aí chegou um determinado momento que tinha uma menina lá a Vivian que eu achava ela muito bonita e eu queria beijar a Vivian e aí a Vivian eu falei Vivian eu quero beijar você ela, não não vou dar beijo em você não aí eu falei pô, que sacanagem pô, eu quero beijar a Vivian ia lá pegar chegou um momento que os meninos não tinham mais não me davam o lanche deles eles me davam o lanche que eles traziam pra mim que eles traziam dois lanches me entregavam o lanche eu ia lá pegava o lanche e comia e tal, não sei o que e ficou minha vida ficou nisso aí chegou um dia que eu falei Vivian vamos nos encontrar na pracinha na saída da escola você me dá um beijo e tal, não sei o que e ela foi me abraçar e me deixou abraçar e tal, não sei o que mas não deixava eu beijar porque eu roubava o lanche porque eu pegava o lanche dos meninos ah, ela era justiceira gostei dela era o que eu acreditava ah, é? é, aí eu falei pô, não tá certo eu falei eu não vou mais pegar o lanche deles aí passei fiquei umas duas semanas sem pegar o lanche deles e tal, não sei o que pô, Vivian me dá um beijo e tal, não sei o que aí tal não tá pegando eu não tô pegando até que a Vivian me deixou dar um beijo nela me toquei me toquei gostosinho ah, beleza, maravilha aí eu falei mas qual era o rolê? porra o que que tinha a ver? aí a Vivian me contou o que? os meninos eles cuspiam no lanche escarravam no lanche antes de me dar e ela não me beijava porque eu tava comendo lanche cuspido para, Manoel criança é maldosa aí eu cheguei assim, foi nesse momento da minha vida que eu entendi que eu não podia ser um cara violento eu precisava de uma outra estratégia de relação olha como o valentão eu só me quebrava e assim eu não ia beijar na boca você não ia beijar na boca e ainda comia lanche cuspido porque a forma como você também impunha que você queria aquele lanche pegava deles e tal você não ia bater neles ninguém ia cuspir é, cara e aí eu falei caramba e foi aí que eu encontrei uma outra forma de ganhar o lanche da galera que era fazer a professora parar de dar ditado antes do do intervalo porque às vezes a professora colocava na parede 40 palavras e aí você ficava ali até porque era como baixava a bola pra galera ir pro intervalo e aí tipo quando a professora falava ditado aí eu só era uma pergunta professora fala Manoel professora o que é masturbação da segunda série professora o que? e aí já virava um fórum e aí ela liberava todo mundo gente de fazer de propósito já o líder então ali da turma já comandando ali eu sei que a gente tem um quadro a cumprir não tem quadro escola tem tanta história uma vez a professora deu um ditado que era com cedilha aí era um ditado com cedilha com cedilha ela colocou 40 palavras com cedilha na lousa eu copiei 15 eu queria convencer ela que tinha 40 ela me obrigou a ficar até depois da aula copiando aquela porcaria daquelas 40 palavras que eu fiquei com ódio eu nem sabia que existiam 40 palavras com cedilha nem eu coisa horrível aí quando eu saí e o diabo é brabo porque o diabo aí quando eu saí tinha um preguinho no chão olhei o preguinho no chão peguei o preguinho aquela coisa de criança ficar andando com um preguinho na mão saí quando eu saí o que que tá na frente da escola? o del rei da professora risca, risca, risca aí eu falei vou fazer de fora a fora mentira só que aí eu olhei e falei não vou riscar de fora a fora não porque o capô dele era lindo verde musgo coisa mais bonita naquela época que o del rei tava bombando aí eu subi no capô olha foi ousado e escrevi um cu bem grande mentira olha o cu aparecendo aqui de novo gente até que era com cedilha o cu eu saí e voltei amor e cometi esse pecado e essa professora ela ficou sabendo não amor ela ficou sabendo porque eu voltei subi no capô de novo e coloquei um cedilha no cu que maravilhoso e até hoje eu não sei se eu fui afastado porque eu risquei o carro dela porque o cu não tem cedilha eu tenho essa dúvida maravilhoso a escola tem tanta cara mas época de escola é isso claro que óbvio que você olha pra trás você fala tudo bem você pode até falar ela merecia mesmo a gente fica um pouco de vergonha eu vivi umas situações na escola também que eu olho tinha alguns professores que eu amava mesmo que eu sou muito grata e tem uns tinha uns que cara eu apavorei que ficam marcados não eu apavorei eu não era uma aluna legal assim em alguns momentos com alguns professores e hoje em dia que a gente hoje em dia não a gente vai evoluindo vai crescendo e vê a importância da educação a importância de grandes e bons mestres na nossa vida que a gente olha pra trás e fala cacete como eu era capaz de fazer tinha uma professora de biologia que ela entrava na sala a gente virava todo mundo a carteira pra parede imagina como ela se sentia sabe hoje eu tenho tenho essa empatia com ela na época eu queria ir embora da escola queria pichar o muro tinha uma professora que ela ela tinha um problema de hemorróide então ela usava uma almofada ai tadinha gente eu mijava na almofada para eu era um monstro para manuel assim ó manuel caramba então assim manuel não foi pro céu não foi de nenhum caraca mas o mais doido o mais doido disso tudo é que a professora Neuza a professora Vilma a professora Maria José elas foram mulheres que elas olhavam para mim assim eu não entendo como é que elas conseguiam ver aquele menino e conseguir enxergar um outro rolê elas já viam em você um diferencial elas entendeu então assim tipo elas me obrigavam a estudar sobre Mandela me colocavam para apresentar o trabalho hoje por exemplo eu gosto muito de hip hop gosto de rap e a professora dizia manuel você é de aprender e não de decorar então você e o que elas me colocavam para falar rápido as coisas porque ela disse quando você fala rápido você memoriza mais então o conceito do speed flow do menino vermelho batom foi vista com de uma olhada na parada sabótica não convoca não sou uma parada dos irmãos de todo cabra da sabota elas entenderam que era esse o caminho então eu falava gente como é que elas conseguiam demonstrar amor por uma pessoa que mijava é que os grandes mestres eles tem isso também de identificarem a rebeldia e verem isso como algo também que pode ser incrível e genial assim como um caminho uma coisa mais positiva do que só exclusivamente você está fazendo uma coisa errada e eu acho que hoje no Brasil nós temos um problema porque menos de 5% dos jovens que desejam ter uma profissão querem ser professores então isso significa que nós corremos o risco de daqui a alguns anos ter os professores com a classe em extinção é fundamental que a gente entenda que a gente valorize e valorize inclusive financeiramente porque a única forma que você tem de valorizar um trabalhador é pagando é pagando bem o que merecem pagando justo é pagando justo exatamente o professor tinha ganho do mínimo 15 mil reais por mês porque é um trabalho e é uma dedicação e é o olhar e você está ali educando literalmente formando o caráter é bem sério professores aqueles que eu sacanhei se estiverem me ouvindo mando pix os meus também menos a Tânia que me chamou de vaca ai gente eu era ótima você foi chamada de vaca fui menino contei até no Ju essa história lá atrás a professora te chamou de vaca imagina o que você fez a professora te chamou de vaca é não assim diretamente mas foi de uma fora a gente estava ai Manoel vou contar rapidinho eu estava na classe eu tinha ficado com um menino um dia antes eu cheguei muito excitada para contar para as minhas amigas que eu tinha ficado com ele e aí e era aquela professora que ninguém dava um pio na sala dela todo mundo ficava quieto e escutava ela tinha impunha esse respeito e eu estava ali desesperada querendo contar e atrapalhando até que ela pediu uma pediu duas pediu três pediu quatro e nada silêncio aí ela Fernanda dá para você ficar quieta estamos falando de um assunto que tem tudo a ver com você era gado ou seja ela me chamou de vaca melhor do que me chamar de bambolínio que gado não existia mas assim me chamou de vaca chocada pesado e aí eu falei o que? não eu fiz você está me chamando de vaca aí eu já 12 anos eu já era você está me chamando de vaca ela entenda como eu quiser aí eu meu Deus gente vocês estão vendo e a classe não vinha com você a classe fazia vish yeah aí eu falei aí ela falou eu mentira eu não tinha 12 eu tinha 15 anos eu estava estreando no Sandy Junior no seriado que eu fiz quando eu era adolescente aí ela falou assim rostinho bonito não dura pra sempre ela tinha um negócio um rancorzinho ali aí eu falei eu prefiro aí essa frase é uma frase que eu me arrependo um pouco dela mas eu falei mesmo que ela me ofendeu eu falei eu prefiro ter um rostinho bonito que não dure pra sempre do que ser assim igual a senhora é uma professora ruim de geografia aí ela pra fora aí eu com orgulho e saí assim cheguei na sala do diretor e falei a professora me chamou de vaca então assim eu tinha testemunhas ali do que ela tinha falado também então nada muito foi feito em relação a isso na época porque foi pesado o que ela falou pra mim e esse papo a gente entrou dizendo que temos que respeitar os professores não é isso? não é isso? essa história é muito pesada assim tipo eu vivi ela eu era muito nova eu olho pra trás claro que hoje em dia são seres humanos acima de qualquer coisa que estão dando aula a professora por exemplo mas ela pode ser legal e ela pode ser ruim também e outra coisa pode ser o dia porque tem dia também que a gente tá virado no Nazureta por exemplo uma vez eu tava pintando Jesus no negócio de Natal e eu pintei Jesus de marrom a professora foi lá tirou a folha da minha mão e disse Jesus é pinta de beija porque Jesus não é marrom vai tomar no seu cu porra tudo bem gente mas assim mas o seu Jesus onde tá escrito que Jesus tudo bem mas assim é a época do rolê então é eu acho que os produtos você imagina é você ter que ser bom com 40 crianças durante 200 dias no ano em algum momento você vai chamar a Luna de vaca em algum momento você vai mandar pintar o Jesus de ti Tânia desculpa Tânia acho que é o momento da gente fazer as pazes eu expus ela no Jô também então eu queria pedir desculpa pra ela nossa Tânia tadinha deve estar Tânia você é convidada pra vir no nosso podcast aí já é Tânia se quiser vir aqui na plateia assistir que plateia inclusive eu acho que tinha que ter gente você que é dono de um teatro pelo Brasil se você quiser receber o nosso podcast vai ser um prazer o nosso podcast já é sócio já é nosso sócio como é lidar com a plateia assim enquanto você tá apresentando porque você tá ali ao vivo aí a plateia reage tem gente que dorme todo dia teve alguém que viralizou maravilhoso foi no encontro foi dormindo eu sei mas é o seguinte não mas não era isso gente olha só a menina passou a noite toda acordada porque ela teve o filho dela não tava bem e quando ela foi ela apagou de cansaço tanto que a gente levou ela no outro dia pra ela contar que ela conseguiu dormir foi um momento de paz ali pra ela respondendo a pergunta gente acontecem as coisas mais inusitadas na plateia principalmente na hora das fotos explica só porque as fotos são antes ou depois a gente acaba o programa e aquelas fotos que a gente posta nas redes sociais são fotos que a gente tira com a plateia e vai umas senhoras assim e umas senhoras que estão com vontade de viver que vontade é essa e aí amor vou dizer uma coisa pra você são muitas mãos olha a gente tem hora uma apertadinha no vovô gente e eu falo gente a velhinha do Titanic pisa na colada e tentam dar umas bitocas tentam dar bitoca tem umas que beliscam eu já tomei mordida no braço então assim é é é e frases que elas falam que você fala minha senhora não espera né não esperava é não gente e você sempre muito educado e muito gato né porque gente vamos uma salva de palmas pro Manuel porque ele é muito gato não gente ele vai levantar mas assim eu 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 confesso assim que eu tem hora que eu olho assim mas é muito interessante porque o nosso preconceito do etarismo faz a gente achar que não existe desejo de vida sexual naqueles corpos é por isso que eu me choquei assim porque eu vi aquela senhora dizendo tô doida pra te pegar nequinho eu olhei assim e falei como assim no colo ai eu fiquei meio assustado mas elas não veem o tamanho da sua aliança senhoras mostra o tamanho da tua aliança mas não estão preocupadas não gente eu acho que não até porque depois que eu botei essa aliança no dedo piorou né eu vou dizer a vocês que a demanda ela ampliou e não só ampliou mas que ela muda de categoria porque é tipo guerra fria agora quem chega agora é quem tem também uma aliança e diz ó se você explodir eu explodo eu explodo também não é interessante pra ninguém então assim é um outro rolê que ai você olha e fala caramba você olha e fala talvez seja possível pedir não de morar relacionamento fechado além de ser fechado eu acho que tem três pessoas que você nunca pode irritar na vida quem cuida dos seus filhos porque pode se vingar neles quem faz sua comida porque pode botar veneno ou cuspir né ou cuspir e quem dorme com você porque pode e nesse caso as três pessoas da minha vida tem nome Maria de Nora é isso e você não contou aonde você conheceu a de Nora Maria de Nora eu tava andando na rua José Montauri em Porto Alegre era uma tarde de março acho que era o dia 14 ou 15 de março e eu tava conversando com um colega do rap um menino lá do Porto Alegre chamado Peixis e ele tem a língua presa e o Peixis ele tem a habilidade de falar 47 palavras num espaço de 20 segundos porque eu ia falhar com você porque eu tava querendo acadear com você e aí no que eu tava passando eu falei Peixis eu preciso e ele tava falando demais eu tava com a cabeça cheia eu preciso fazer a unha ele eu quero vou fazer a unha e tinha um salão quando eu entrei naquele salão era um salão que tinham várias mulheres sentadas fazendo a unha e aí a mãe da de Nora Dona Sônia que hoje é o grande amor da minha vida ela pare boa tarde senhor e aí quando eu olho eu vejo aquela mulher com cintura desse tamanho linda maravilhosa e aí eu vi que se eu fosse legal com ela você ganhava não amor ia parecer que eu era só mais um dando mole aí eu fiz o que? o que? fiz o mauzão para aqui ó tudo bem? queria ver se tem possibilidade de alguém me atender aqui ó aí ela tem sente e aí sentei e tal já irritadinha é aquela irritadinha entendeu tipo eu vi aí eu falei beleza agora que a gente zera porque aquela coisa quando você criou a impressão ruim quando você começar a desconstruir aí você eleva o nível claro você já foi um pouco mais para baixo exato porque assim ó se você entra muito legal como é que você alavanca depois aí tal não sei o que eu sei que no fim das contas a ideia era só beijo na boca e tchau e aí convidei para o almoço não sei o que gente eu vou dizer uma coisa para vocês eu tinha uma vida de relacionamento extremamente flutuante antes de conhecer essa mulher foi muito alavancador eu vi que travou ali travou a rodinha e ela você sentiu nesse início vocês dois será que sentiram isso não cara mas ela 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 conta hoje que ela também estava só pelo rolê a ideia era rolê a ideia não era a ideia era rolê só que a enganchou ali amor a gente a gente foi traído pelo destino entendeu é minha mãe personal vamos voltar para quem não sabe vamos verdade até agora completamos 18 horas de podcast o pobre rapaz que está gravando ele está falando gente não já está acabando não eu não quero que acabe eu não quero que acabe não não nem eu até porque você falou o nosso podcast nosso podcast vai fazer parte daqui é isso para quem não sabe Manuel já escreveu dois livros infanto juvenis mentira mentira quantos três livros não infanto juvenis não é dois então calma não espera molhar o escudeiro da luz e os zumbis de pedra tem três aqui não não amiga escudeiro da luz dois pontos os zumbis de pedra e a luta de Denis exatamente é isso o escudeiro da luz é muito legal porque assim o escudeiro da luz na época eu trabalhava na RBS TV e o personagem era parecido comigo meu irmão quando fez o desenho Paulo Daniel ele fez um personagem parecido comigo e aí disseram Manuel olha só o herói não pode ter seu nome porque você é jornalista e o seu nome não pode ser vinculado a uma obra e tal não sei porque tinham regras de jornalismo e tal não sei o que aí a gente falou cara escudeiro da luz é o nome do super herói e aí meu irmão fez ele vestido de rap de com com coisa do rap e como é que a galera do rap se trata de mano mano brau mano isso mano aquilo e era escudeiro da luz então quando a gente escreveu no livro o menino viu o cara e começou a chamar o cara de mano só que a abreviação de escudeiro da luz é EL 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 escudeiro da luz então ficou mano é mano é caralho e aí não teve como jurídico barrar gente sério claro Manoel e aí Manoel beleza só que separado exatamente assim ó quem lê o livro tá escrito separado Manoel e aí eu disse gente não sou eu gente é o Manoel mas essa sacada foi do seu irmão essa sacada foi do meu irmão que ele disse que era a única forma que a gente cara assim ó a minha família assim a minha família é uma coisa apática quantos irmãos? somos em seis ao todo olha seis e você tem seis que negócio de número seis é é pegado seis em casa é pegado seis em casa eu quero seis netos então se organizem e você como seja bem e você se dá bem com todos os seus irmãos a família bem unida cara é é é uma família muito muito diferente no seu composto então por exemplo o único que que tem uma profissão de mais visibilidade sou eu mas é por exemplo minha mãe ela canta rap aí você imagina uma negona né que viveu tudo que ela viveu escreve letra de rap canta mas ao mesmo tempo é evangélica é os meus irmãos acabam seguindo mas todos estão na área social então todos trabalham fazendo projetos sociais e todos são líderes nos seus processos então assim tem hora que o bicho pega mesmo tem hora que na hora que se reúne parece Game of Thrones no rolê você entendeu mas é muito interessante porque todas as as divergências elas pertencem a uma evolução coletiva e aquilo se eu perder pra eles eu estou ganhando porque eu estou aprendendo se eles perdem pra mim eles estão ganhando então o bicho pega o tempo todo mas é é é é família de preto deve ser animado quando todo mundo se encontra assim ó quando todo mundo se encontra mas é muito doido que uma coisa que me estranha na minha família que até começa rola parece ser tão expansivo na minha família rola uma liturgia gente é que é uma parada de tipo quando eu encontro meu irmão tudo bem bom dia como você está mas é porque você se encontra um pouco ou isso vem cara mas é que sempre foi assim tipo é é é eu ligar com licença você pode falar agora rola um olha é cara e é muito doido isso sabe mas eu entendo sim mas tem um respeito tem uma educação um respeito mas é uma 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 energia é é de reinos é o que eu brinco em casa eu falo gente cada um de nós pertence a um reino e cada um é imperador do seu reino é e por incrível que pareça na minha casa também só tem uma menina são cinco homens e uma menina só temos uma olha a minha irmã Denise a minha irmã Denise ela ela é uma guerreira espartana cara é eu falo assim eu falo é a melhor que nós temos igual você fala para os seus filhos da vitória né é a Denise para eu conseguir dobrar ela no argumento eu preciso estar muito bem trabalhado ali eu perco face que mulherão da porra essa tua mãe que geminiano não gosta de perder na discussão na conversa tem isso aí também cara mas é que eu vou ela é geminiana também então ela vai ganhar sempre então assim mas o que eu o que eu entendi com o tempo cara é que ganhar não é o rolê não é né ganhar não é o rolê você viu o comercial do Gil o comercial não porque já teve a série né a série da família Gil onde ele vê os netos discutindo sobre o Flamengo e ele dá uma bronca exatamente falando isso que ganhar não é não tem que ganhar sempre não é ganhando que se que se aprende que e ele dá uma uma bronca vamos dizer assim que é uma lição de vida que é exatamente isso né é é é o que eu digo a vitória ela não é a nossa melhor professora gente eu sou muito a favor é é do processo de derrota pedagógica mais importante que você ganha é você saber porque que você perdeu sim entendeu então assim tem muitas coisas que eu perdi na vida é agora por exemplo eu tô vivendo um momento da vida que alguns colegas viram e dizem Manoel tal coisa que você quer fazer você ainda não está preparado isso é muito difícil alguém chegar e esfregar na sua cara que você não tá preparado principalmente pra coisas que você você entendeu acha que sabe é a mesma coisa que alguém virar e dizer pra você você não tá preparada pra ser mãe pô isso é uma paulada cara que você fala como assim velho quem é você mas e o mais doido eu particularmente adoro meus haters e os meus inimigos sério gente porque que difícil adorar meus haters eles são honestos amor e as vezes os meus amigos não conseguem ter aquele mesmo nível de honestidade que bom que eles são honestos porque existem haters que não são tudo bem o honesto que eu falo é que por detrás daquela maldade daquela agressividade amor existe uma razão e eu vi isso porque assim é Manuel no encontro hoje tá parecendo um pouco gordo nossa que delicadeza e as vezes amor talvez eu esteja realmente descuidando da saúde do meu corpo e aquela agressividade aquela monstruosidade que ele fala é tem uma informação que talvez os meus amigos não tenham tido a tranquilidade de virar e dizer mas você também não precisa dar de cara com esse tipo não o ideal assim a pessoa poderia falar de uma outra forma total pode falar mas assim como eu sei que a agenda dele não é essa não é essa ele tá ali protegido na internet o que eu o que eu o que eu entendi é que eu acompanho essas pessoas obviamente entendendo que existe um desejo natural de fazer o mal mas ao mesmo tempo eles acabam se tornando quase que uma auditoria preventiva porque eles falam coisas que são muito importantes cara eles apontam meus erros com nível de precisão porque eles acompanham as minhas falhas num lugar que eu não consigo acompanhar então é uma mão colocada no lugar errado é um sorriso que eu não deveria ter dado naquela hora e aí eu fico olhando os meus haters e falo cara muito obrigado porque vocês conseguem dizer e às vezes eu entendo eles gente vamos convenhamos há 130 anos eu era um objeto de consumo e hoje eu sou uma apresentadora essas pessoas não foram preparadas pra me ver nesse lugar mas você também não acha que você por hoje tá nesse lugar um homem preto bem sucedido inteligente pra caramba você escancara umas paradas na cara da branquitude que é foda você não acha que existe uma lupa em cima de você pra tentar te derrubar? amor eu acho que existe uma lupa em cima de tudo aquilo que foge a regra existe uma lupa em cima dos meus filhos agora eu tive que trocar eles de escola porque a escola que eles estavam pediu pra eles saírem por serem autistas isso é um crime inclusive isso é um crime a escola não pode fazer mas aí em São Paulo você mora em São Paulo? moro em São Paulo mas a a escola pediu e eu não vou querer que meus filhos fiquem num lugar que eles não são bem vindos claro então esse é o princípio básico mas assim existe sim essa lupa eu consigo identificar quando a crítica e o ataque veio por conta do racismo estrutural é e eu sinceramente graças a Deus hoje eu tenho alegrias que me sustentam para o além disso é óbvio que sei lá eu não consigo por exemplo fazer campanhas publicitárias com marcas de classe AB porque as pessoas entendem que eu não represento o corpo de consumo daquilo e geralmente às vezes quando me chamam é dentro de uma linguagem disruptiva né gente eu escovo o dente eu dirijo o carro você não precisa me chamar só quando você quer ser diferentão quando você quer ser inovador né você pode me chamar né eu tenho pele eu posso fazer um qualquer coisa propaganda de qualquer coisa entendeu então assim eu noto quando às vezes essas coisas acontecem o que eu hoje tento fazer é não ser pautado pelo meu opressor até porque na verdade hoje ele nem me oprime porque ele não tem mais esse poder de me oprimir o que ele consegue fazer hoje é se vingar da pessoa que eu consegui ser entendeu então às vezes eu olho assim e aí eu volto lá né pra nossa galera da antiga cara eu sei que você não gosta de mim mas sua filha gosta é mas isso tá ali né acho que o que a Dio falou eu entendo mas só de você estar ali você não precisa carregar tudo isso com você por mais que isso já isso já tá em você né é mas tem que estudar tá eu acho que a negrada é precisa estudar a branquitude demais pra saber quais são as estratégias é tem que entender que o avanço de hoje ele não é vai se perpetuar porque a força do racismo ela é permanente o conceito de de proteção da casa grande é um conceito muito sólido nesse país com certeza é importante você entender que as duas crianças que você com muito afeto adotou hoje há 130 anos você as compraria no mercado e isso é importante ser entendido não dá pra fugir desse rolê eu costumo dizer que a semana da consciência negra não é pra negros claro é pros brancos pra nós brancos semana da consciência negra ela deveria ser vivida e cultuada pelas pessoas brancas porque nós pretos vivemos a vida da consciência negra a gente não vive a semana não vive o mês a gente vive isso o tempo todo quem não faz ideia do que é ser preto no Brasil são as pessoas de pele clara e elas precisam viver isso as pessoas precisam entender porque o racismo ele corrompe as experiências mais bobas da vida eu vou comprar um carro a minha vida é atravessada pelo racismo que aí o cara me oferece o carro mais barato mas não é disso que eu tô falando eu vou entrar no cinema eu passo por isso é muito doido porque por exemplo eu vou escolher uma pessoa pra trabalhar comigo é muito maluco isso que eu vou dizer e muito agressivo às vezes eu preciso escolher um profissional branco pra que ele vá na frente e mostre que eu não sou um bandido eu tenho um grande amigo que é um ator conhecido e tal e uma vez a gente tava no shopping e a pergunta do segurança é olhou pra ele e perguntou ele é seu? ele perguntou pra ele se eu era dele meu Deus e ele falou como assim ele é seu? não é porque ele presumiu que eu era segurança se eu era alguma coisa dele você entende? então assim a gente ainda tá nesse lugar é importante entendermos que existe um trabalho de casa que a comunidade branca e a população branca precisa fazer mas eu vou dizer a você que assim eu não jogo mais verdade na cara eu não trabalho mais com essa agenda primeiro porque eu acho que a verdade na cara é pouco pedagógica pra branco o ego do branco é um ego de retina quando você vira pra ele esfrega na cara dele o nível de dor e de fragilidade que ele causa isso não comove ele ele negaciona ele não se conscientiza então o que eu faço hoje é acolher é cuidar é seduzir porque eu aprendi com o tempo que pra cada pessoa branca que eu conseguir convencer e conscientizar eu tô protegendo 10, 20, 30 pretos que vão se relacionar com ele eu já tive na minha vida a consciência racial bélica de que assim pra cada branco uma bala eu já pensei isso porque as coisas que eu vivi na mão de pessoas brancas eram absurdas hoje eu entendo que os brancos eles devolvem o ódio com muita força e eu como negro quando eu ataco uma pessoa branca quando eu esfrego pra uma pessoa branca a verdade na cara dele dolorosa eu estou provocando uma pessoa armada o branco no Brasil ele é uma pessoa armada ele é armado de poder ele é armado de dinheiro ele tem um monte de armas que ele pode usar contra mim ou contra os semelhantes a mim as vezes a pessoa branca não vai virar e dizer Manuel eu vou demitir você ou eu vou tirar você daqui até porque ele não pode fazer isso comigo ele não tem esse poder mas aí quando o motoboy chegar ele vai fazer com o motoboy quando a faxineira chegar ele vai fazer com a faxineira ele vai se vingar em outro então assim eu preciso amá-lo pra que ele ame o meu próximo eu preciso fazer ele acreditar que eu não vou devorá-lo pra isso eu precisei me colocar no lugar dele e eu me coloquei no lugar dele primeiro quando eu tentei entender o meu machismo entender como era doloroso eu abri mão do meu machismo foi um processo muito delicado e está sendo um processo delicado porque eu ainda não abri mão completamente obviamente e aí eu comecei a criar alegorias narrativas pra conversar porque por exemplo a sua pequena está com quantos anos hoje? nove nove anos imagina se daqui sei lá daqui seis anos ela chega em casa com um gorila um gorila gorila mesmo e chega e diz mãe esse é o meu namorado esse é o meu namorado amor na moral por mais que você seja uma pessoa evoluída você vai olhar pra cara dela e dizer amor ela vai dizer mãe ele é gente igual a gente você está ultrapassada e a hora que esse gorila for comer na mesa com você você vai olhar pra cara dele vai ver ele pegar o macarrão com aqueles dedos cheios de pelo e você vai ter um problema ainda em se relacionar com isso amor na hora que aquele gorila esticar e der um beijão na boca da sua filha você precisa ver a sua cara agora só em eu falando isso amor exatamente isso que eles sentem com relação a mim porque eles aprenderam que eu sou um bicho entende? assim ó conseguiu jogar a sua cabeça lá naquele lugar deles por uma fração de segundos? é nesse lugar que eles me enxergam e aí na hora que eu viro e falo na televisão pra eles quando eu escrevo no livro ele fala não é isso porque ele é um animal porque ele foi então assim a luta que o gorila teria para convencer você que ele pode amar sua filha é a luta que eu tenho que ter e aí é uma elasticidade muito grande não é pela minha sobrevivência agora é pela sobrevivência de outros no processo e é importante nós entendermos a cabeça o sentimento do nosso opressor é importante entendermos que se a gente não conseguir mapeá-lo ele vai vencer sempre ele vai vencer sempre então hoje eu estudo avidamente a psique do branco tudo que ele sente tudo que ele pensa o que ele come como ele dorme tudo pra que eu possa acessá-lo de fato no energia de mudança caralho manuel mas assim nossa eu tô assim em que momento você conseguiu entender que você teria que mudar essa sua essa sua tática que você falou que você já sentiu a vontade a raiva essa essa estratégia em que momento você entendeu que você tinha que agir no amor você é muito didático né eu falei que você aqui eu falei que você escancara a verdade na cara da branquitude mas você escancara com muito amor muita leveza muita leveza e e sempre muito didático inclusive o seu livro é muito didático e muito amoroso né a Thais Araújo falou isso aqui pra gente também que ela entendeu que essa era a melhor estratégia era a melhor maneira dela combater o racismo em que momento que você mudou e entendeu isso quando Maria de Norá começou a me tratar com amor pra conseguir desconstruir o meu machismo eu vi que a melhor estratégia utilizada por ela foi o amor porque ela entendeu que se eu através do amor entendesse o meu machismo eu trataria minha filha melhor então assim quem me ensinou a tratar o branco racista com afeto foram as mulheres que estavam sendo maltratadas por mim em algum momento da vida olha então assim é por isso que eu acho que o feminismo e a luta antirracista elas trabalham e elas se complementam de maneira muito mais intensa e quando nós falamos do feminismo negro isso transversaliza em outro lugar porque foi aí que eu entendi o rolê as mulheres que passaram pela minha vida elas não me bateram elas me educaram e me educaram no café da manhã me educaram embaixo do edredom me educaram quando a gente tava viajando elas foram super amorosas comigo pra desconstruir e aí eu comecei a entender mas é o processo de observação humana né que pô vem cá no dia que eu falei o negócio ou que eu olhei pro short da vitória de Nora poderia ter descido gritando xingando não foi isso que ela fez então assim você vê um resultado com você eu vi porque eu sou objeto de estudo do que foi aplicado em mim então eu realmente acho que é difícil aplicar o afeto é difícil porque quando seu filho sofre racismo minha mãe sofre racismo a vontade é avançar mas hoje graças a Deus eu consigo eu consigo fazer um processo de reversão muito interessante assim sabe eu entendo por exemplo a sua atitude quando você viveu aquele contexto lá porque eu vou ser bem sincero assim aquela dor ela é nova pra você é por isso que o impacto foi tão grande amor eu vivi aquilo minha vida inteira minha vida inteira é você o início da sua história quando você disse ali ele passa por muita invisibilidade invisibilidade né porque você também foi morador de rua e a gente sabe que até hoje muitas dessas pessoas elas não existem são pretos e os que são brancos são vistos também de outra forma uma criança loira do olho azul pedindo comida tem outro tratamento sim existe uma movimentação né quando se vê um branco pedindo alguma coisa tem até por exemplo o o mendigo gato né que aparece na internet assim ó vamos ser vamos ser vamos ser chato né a foto daquele menino sírio morto de bruço na praia causou uma comoção vocês já viram alguma criança africana morta causar comoção a gente não precisa nem ir tão longe né aqui nas favelas toda semana as guerras que acontecem por exemplo quando a gente tava tendo agora a possibilidade de Angola o ex-presidente ter sido assassinado isso não virou notícia os conflitos armados da Nigéria você entende então assim é importante nós entendermos que tudo tem um peso e tudo que vem da pele preta tem um peso porque por exemplo eu acabei de ir pra Tanzânia agora e lá fui pra Zanzibar gente Zanzibar é Maldivas amor é ilhas gregas assim ó aquela ilha da tartaruga gente é um lugar o mar é lindo tudo é lindo tudo é maravilhoso não tem um investimento econômico de reconhecimento daquele território a gente tava conversando um pouco sobre filosofia é as pessoas não conhecem um filósofo africano as pessoas não conhecem porque sinceramente pra mim Richard Kleidman e Fela Kuti cara são dois músicos equivalentes só que Richard Kleidman fez parte do nosso imaginário Fela Kuti não quem conhece Cesária Évora quem conhece Bonga as pessoas não conhecem e aí aqui no Brasil quem conhece Milton Santos ninguém conhece então assim isso porque assim a gente não tá mergulhando na matriz africana que é outro rolê inclusive manda um abraço um beijo pro Bruno eu acho que a maneira como ele deve ter orientado o pessoal da construção de O Santo pra que a religião afro fosse colocada de uma maneira em que o culto do filme não se confundisse com religião afro pra mim que estudo narrativa o fato de aparecer a religião afro dentro da série colocou uma dicotomia natural de a então são coisas diferentes se não tivesse se não tivesse a presença da religião afro ali não e olha que eu sempre fui uma pessoa que óbvio não conhecia o Bruno não tinha nenhuma proximidade com ele eu olhava com estranhamento a proximidade dele com a religião afro falando peraí será que é real mesmo e a minha desconfiança é uma desconfiança justa hoje eu entendo que talvez o Bruno seja mais apaixonado pela africanidade do que eu talvez ele tenha sido mais influenciado e mais educado pela religiosidade afro do que eu dentro do processo eu acho que quem é preto com o tempo vai se sentir a vontade de olhar branco no olho isso pra nós pretos é muito difícil olhar vocês no olho e dizer ó é disso que nós estamos falando por isso que eu acho que o disco do Jonga que ele lançou é esse disco inclusive tem uma música que fala sobre uma conversa com uma menina branca é um disco fundamental porque as lutas elas se transversalizam hoje eu tenho muita menina branca de esquerda me atacando porque eu sou homem negro e ela utiliza a luta feminista para me atacar e isso coloca a mulher branca a mulher negra num dilema muito complicado porque se ela for a favor de mim ela está indo contra um igual se ela for a favor dessa igual ela está indo contra um irmão a mulher negra está num dilema muito sério hoje que é um dilema delicado mas isso vai existir porque tem alguns nós que a gente não vai conseguir desatar por isso que eu adoro ir pra África quando eu vou pra África eu me sinto branco porque eu sou uma pessoa gente eu entendo como vocês são felizes porque vocês entram no shopping ninguém olha pra vocês é horrível quando eu entro no shopping quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro eu fui morar na ilha da Jigoia porque eu não queria as pessoas perguntando pro meu filho se ele era meu filho de verdade eu fui morar afastado então eu sou obrigado a criar um monte de dispositivos de proteção social e que você também deve ter que fazer com seus filhos e assim chega uma hora que você fala cara que porra é essa do que a gente tá falando o meu filho por exemplo não pode dirigir meu carro o Alex porque se ele andar com aquele carro que eu tenho na rua a polícia vai parar ele até ele explicar aquele carro entendeu então é muito delicado ainda você vender essa agenda de sociedade estruturada por isso que eu tenho um carinho muito grande pela TV Globo nesse momento porque levando em consideração a conjuntura social política e humana que nós temos é sério que você vai meter um preto todos os dias na televisão falando com essa sociedade e o mais absurdo eu não tô lá somente porque eu quero porque pelo querer tem vários pretos que tem condições pretos e pretas de tá ali naquele horário de manhã eu tô lá porque alguém que tem uma caneta branca e poderosa disse vai estar ali ah vai ter gente com leitura dizendo que é por uma questão de oportunismo disso daquilo gente a questão toda é que tá ali eu estou todos os dias olhando na cara de pelo menos 20 milhões de brasileiros e ele liga a televisão e ele vê então existe um reposicionamento assim como a Zezé Mota ela foi muito significativa pra mim no Telecurso 2000 quando eu assisti ela e dizia caramba é possível fazer isso tem um monte de gente olhando e dizendo caramba é possível fazer isso então é o tipo de investimento necessário sim e que veio às vezes até tarde né mas a gente vê a importância disso eu questiono a lógica de ser do tarde Fê é não não precisa não tem problema mas pode questionar não mas o meu questionamento é o seguinte se a gente comparar por exemplo aonde nós gostaríamos que a sociedade tivesse a gente vai dizer que chegou tarde sim porque a gente tá quase chegando no teletransporte e a gente ainda né eu fico imaginando o ET o ET fica olhando pra terra e fala gente não vou lá não eu sou verde eles não conseguem lidar nem com o marrom se chegar o verde fodeu então assim é por isso que o ET não vem porém quando você começa a analisar sei lá é a cultura oriental quantos anos eles levaram pra abrir mão de uma série de preconceitos a cultura indiana que até hoje você ainda tem a realidade do cast das castas então assim o que nós negros conseguimos em 130 anos é uma coisa absurda em 130 anos nós saímos de animal para entrevistado no podcast cara isso é um salto quântico que assim 130 anos na história humana não é nada nada é muito maluco isso é porque de fato a gente queria estar em outro cenário mas vendo você falar dessa maneira realmente 130 anos pela lógica assim ó pela lógica se a gente seguisse a velocidade da humanidade eu ainda estaria acorrentado eu ainda estaria debaixo de corrente ah Manuel você é a norma culta da sociedade não não infelizmente é o que o Manobral fala muito é os pretos ainda estão atirados no mundão quando você sai você vê a cor da pobreza você vê a cor da exclusão essa cor ainda existe porém o nível de questionamento social que nós temos hoje para a estrutura de poder é uma coisa amor que sinceramente extrapola extrapola o que as pessoas acreditam como como algo algo é possível eu sou muito muito orgulhoso da luta preta Lélia Gonzalez Jamila Ribeiro Eliane Dias Celso Ataíde Milton Santos Oliveira Silveira essa galera essa galera se entregou e conseguiu desenvolver um nível e assim até nomes que a gente não faz ideia os tambores de crioula com toda a luta do feminismo negro invisível que tem no Maranhão o reggae do Maranhão vovô do Ilê eram pessoas que estavam lá sabe na gênese da brincadeira sabe a luta da Tia Má na ponta quando ela precisava dar o grito de guerra a suavidade do Lázaro a beleza da Thaís gente nós tivemos que nos munir de uma multiplicidade de linguagens que sinceramente não tem como não admirar esse povo ai não tem medo fora que as tentativas de nos destruir foram monstruosas que assim é eles tentaram através da lei com a lei do boi com a lei da terra eles tentaram destruir de tudo que é forma eles tentaram nos devolver pra África o código penal que a gente tem um código penal de 1940 que ainda criminaliza pessoas pretas de maneira direta com tudo que fizeram a gente chegou aqui em 6 milhões de pessoas hoje nós somos pelo menos 130 nós somos 54 da população os pretos nesse país evoluem mais rápido que câncer no pâncreas nós somos uma máquina de produzir soluções uma máquina de produzir sorriso o único problema que nós temos nesse país é essa nossa relação benevolente com a pessoa branca porque a gente pega sei lá você pega a cultura as sociedades orientais elas se getificaram e elas evoluíram tanto que você pega o bairro da liberdade a economia eles são muito amistosos mas eles são fechados você pega a cultura árabe ali no centro de São Paulo ofício de massa eles são fechados o preto brasileiro ele abre a gente abriu o terreiro a gente deu a cadeira do babalorixá pro branco presumindo que ele ia ser justo que ele ia ser educado não ele pegou a nossa cadeira e nos expulsou do terreiro nós estamos aprendendo agora um pouquinho do que é ser preto com os africanos senegaleses que estão chegando aqui senegaleses angolanos eles estão nos ensinando porque aí quando você vai no centro de São Paulo ali na Barão do Tapetininga a loja de negro só tem negros africanos trabalhando e aí você entra e só tem negros africanos trabalhando e eles falam no idioma deles se eu abrisse uma loja eu ia ficar constrangido de só ter preto trabalhando porque a gente ia ser questionado pô vocês botaram só negro aqui cara é você se pergunta isso você se preocupa com isso coisa que eles não eles não porque eles dizem então assim quando você chega na galeria presidente ali que é ao lado da galeria do rock que é a galeria do ré que alguns chamam conforme você sobe lá você vê os salões africanos só com negros então assim a gente tá aprendendo uma lógica protecionista ah Manuel mas isso é um novo tipo de preconceito gente pega o canal de televisão em São Paulo você tem um canal só de japonês com a cultura japonesa você tem isso me diz um canal de cultura preta que nós temos um canal só de negros agora a gente tem a Trace mas assim que não tá em TV aberta não tá mesmo então assim se eu hoje virar e dizer olha vou fazer um podcast onde só negros trabalham eu vou ser atacado se eu propor pra Globo um programa de televisão só sobre negros isso vai ser questionado mas não é só pela Globo é pelo mercado então assim existe sim uma resistência muito grande nesse processo de solidificação porque é o sincretismo não só religioso mas cultural é imposto quem é preto nesse país precisa estar de portas abertas pra quando o senhor quiser entrar então quando o homem negro ele por uma questão de vaidade ou de fragilidade psíquica ou de amor mesmo se envolve com a mulher branca ele é questionado é chamam de palmiteiro palmiteiro quando a mulher negra se envolve com o homem branco ela tá sendo questionada mas vem cá as pessoas elas são impulsionadas a isso o amor preto nunca foi incentivado existem tantas tantas nuances nesse processo minha mãe falava uma coisa quando eu era criança às vezes o pessoal chegava o Manuel o menino fala bem tá ruim na escola horrível esse menino minha mãe botava defeitos que o outro não me botava e eu nunca entendi porque minha mãe fazia isso depois eu vim entender a minha mãe fazia isso porque ela aprendeu a fazer isso com a mãe dela que aprendeu a fazer com a avó dela que aprendeu a fazer com os mais velhos e por que eles fazem isso? porque no período da escravidão quando o senhor de engenho chegava na senzala ele dizia ô Beto tá grande esse menino tá forte ela não tem tuberculose vomita toda noite vomita sangue por quê? porque ele seria vendido então ela precisava colocar um monte de doença um monte de defeito pra ele não ser vendido e isso acabou passando de uma geração pra outra mesmo que perca a sua causa e tem um monte de detalhes por exemplo a falta de afeto do pai negro com a criança no período de escravização o pai negro ele a maneira como ele tinha de defender o filho pra que ele não sofresse era quebrando qualquer laço de afeto então quando o menino vinha demonstrar amor ele para com isso dava tapa agredia batia porque sabia o que porque ele sabia que depois quando esse menino fosse vendido se ele amasse o pai esse amor provocaria uma dor maior e esse menino ia apanhar mais ia sofrer mais então a maneira de demonstrar amor era não deixando o amor nascer pra que esse amor depois não virasse um ponto de fragilidade e a gente aprendeu a não amar eu aprendi a não amar o amor pra mim ele ele ainda é algo muito novo eu não eu não faço ideia do que é ter pai eu vejo os amigos chorarem a morte dos seus pais é uma dor que não me alcança esse pai que eu me tornei ele é uma projeção dos homens importantes que eu conheci na vida que eu tento compor eu não sei o rosto do meu pai é ele era um chefe do tráfico na Bahia muito violento minha mãe se afastou dele mas eu fui ensinado a não amá-lo inclusive por ele da forma dele ele me ensinou a não amá-lo e isso fazia parte de uma tradição pedagógica de proteção então é é é muito maluco porque é quebrar um ciclo muito grande o meu filho de 18 anos é porque hoje eu posso até meter essa marra de bom pai eu nunca não fui um bom pai o tempo todo pergunta pra mãe dos outros filhos a Dinorah me transformou num bom pai mas pergunta antes eu ensinei meu filho a apagar uma pessoa no Mata Leão antes de ensinar ele a beijar quando uma vez eu cheguei e dei um beijo no Leonardo e perguntei como é que ele tava ele tinha mais ou menos uns nove de nove pra onze anos ele começou a chorar perguntando se tinha acontecido alguma coisa com a mãe dele porque eu tava muito carinhoso ele presumiu você entende? sim e aí eu falei caramba e aí Dinorah falou bom você primeiro você ensinou ele a apagar uma pessoa depois você ensinou ele a beijar então a gente tá falando de uma agenda de selvageria muito grande e que obviamente tem alguns pais negros que conseguiram superar isso e ser afetuoso mas gente é muito complicado porque assim você se lembra da primeira pessoa que você viu morrer? não eu lembro eu lembro que eu tinha nove anos e eu me lembro daquela pessoa se afogando no próprio sangue foi onde você morava na época então assim a gente tá falando disso então quando você começa a falar sobre a questão racial nesse país você tá falando sobre a composição das relações fora o fato que isso aqui era uma colônia pra estruturar privilégios privilégios de fragilizados que os portugueses que vieram pra cá também eram portugueses fragilizados portugueses que vieram pra cá pra tentar mostrar que eles também então você tem uma cultura de privilégio estabelecida é e a gente tá dentro dessa cultura de privilégio e ao mesmo tempo a gente vê também o quanto a gente né essa essa branquitude é acaba se negando a enxergar certas coisas e procurar se aprofundar estudar ler um livro assumir 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 que que somos racistas e que episódio não eu sei que dói mas até até aí foda-se essa minha dor né a sua dor é muito maior então sabe então é que assim na hora que a gente entra nesse tema a gente começar a cavocar esse tema que vira nem era eu sei que deve ser doloroso pra você também tocar em determinados assuntos que nem era o nosso intuito com você é mas eu acho que é minha obrigação também eu não posso ficar metendo o pé desse rolê porque assim só quando a gente começa a abrir o rolê a gente vai se dar conta ou que o seu bisavô estuprou minha avó e você vai ficar triste porque seu bisavô era estuprador ou eu vou ficar triste porque minha avó foi estuprada então a temática racial não é uma temática que agrada ninguém é porque assim todo mundo fica triste é porque na prática essas novas gerações não concordam são beneficiadas mas não concordam fora que quando a gente começa a entrar nisso chega o momento que você vai abrir mão do privilégio vai ser exigido e aí cara é muito complicado aí começa a entrar o mais não é que porque é é é chega uma hora que você precisa decidir quem é que vai sentar na mesa para apresentar esse podcast e você tem que tomar essa decisão é e aí é difícil cara porque é você começa a pressionar só que hoje eu acho que a próxima fronteira da questão racial nesse país é a publicidade eu não tenho acesso aos grandes publicitários desse país mas vocês tem essas pessoas precisam naturalizar a pele preta na publicidade a publicidade é o arauto de formação estética desse país é e nós ainda temos uma resistência absurda assim ó a minha agência eles eles sofrem porque assim é é sério gente assim é ridículo que eu vou falar para vocês a gente está falando de um cachê de às vezes 15 vezes menos nossa para uma pessoa que está do meu lado 15 vezes eu ganho 15 vezes menos que aquela pessoa e é você entende então assim por que que você me diga uma pessoa preta que você conhece que tem mais de 20 milhões de pessoas seguindo no instagram e diz uma pessoa preta que você conhece não é que tenha 10 milhões de pessoas seguindo eu acho brasileiro você está falando brasileiro acho que Thaís e Isa de repente a Isa tem 20 milhões você entende é mas ó e quantas pessoas brancas entende a apiração assim ó quando a gente começa aí vem cá por que que numa plataforma que todo mundo pode seguir por que que ninguém está seguindo porque existe um arauto e é uma loucura a gente também parar pra pensar acabou de estrear Mulher Rei né e e assim há muitos anos é se diz ah não mas se fizer um filme só com pretos não não vai virar um programa só com pretos não vai virar não vai funcionar olha Mulher Rei recorde de bilheteria nos Estados Unidos sim olha o qual o outro filme o Pantera Negra que está vindo agora recorde de bilheteria é isso aonde que não vai funcionar é a resistência exatamente mas vamos lá e aí e aí é o seguinte aí tem uma provocação é é pro seu Felipe e pra essa galera quantos podcasts de preto nós temos na Play 9 eu não sei são assim isso é os brancos de poder precisam chamar e dizer gente olha só é e o podcast do Manuel começa quando e gente e o podcast tem vontade de ter um podcast bom preciso que alguém me chame pra conversar amor e é disso que nós estamos falando a gente a gente está falando disso porque assim é enquanto as pessoas não fizerem o seu Abraham Lincoln não interessa se o Abraham Lincoln fez aquilo por interesse enquanto as pessoas não virarem e disserem ó se não colocar o dele eu saio sim porque sinceramente seria um tiro no pé se a Play 9 abrir esse mão do podcast de vocês um tiro no pé porque vocês hoje estão fodas sim então assim então se virar e disser gente olha só tem que ter e é assim que as coisas acontecem precisa ter esse white card abrindo pra gente você me entendeu e eu vou ficar muito feliz Manuel assim você é uma pessoa deliciosa é uma pessoa em todos os sentidos você tem uma grandiosidade você tem uma leveza você tem um amor você fala de um jeito que todo mundo entende e todo mundo quer te ouvir é só isso você falando a gente presta atenção e muitas vezes a gente até viaja ouvindo você falando você até me fez uma pergunta uma hora que eu estava assim eu nem te ouvi porque eu já estava em outro lugar eu não estava nem mais ouvindo em outro lugar dentro de você sabe e é uma magnitude assim você é um cometa é uma coisa é uma força muito bonita e um privilégio também de todo mundo que pode te assistir todos os dias na TV Globo numa TV aberta vendo você vendo a sua graça vendo o seu trabalho vendo a sua inteligência a forma como você conduz o programa como você trata tão bem as pessoas a sua volta sabe que eu preciso aprender a me relacionar com isso você sabe que parece que você está falando de outra pessoa então aceite não é possível aceite cara a minha 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 cabeça eu não sei se é porque eu tenho muitos conflitos internos não isso sem dúvida amor eu não vejo e e e até a galera que trabalha com psicologia comigo elas falam assim Manoel você tem uma uma distorção uma auto distorção porque eu não vejo mas do mesmo jeito que você vê os haters é do impostor mas do mesmo jeito que você vê os seus haters como pessoas que talvez estejam te dando bons recados você tem que também aceitar o elogio cara eu sei mas não é intencional que eu não consigo ver você está genuinamente falando isso eu olho assim as vezes fala ah porque esse negócio foi genial por incrível que pareça o livro para o meu amigo branco eu acho um livro é muito absurdo o que eu vou dizer eu acho um livro tão bobo e aí é tão óbvio para você tudo aquilo mas é isso eu acho que algumas pessoas que leram o livro e que estão mergulhadas mergulhadas no tema falam ah eu estou no lugar comum exato eu sei disso estou trabalhando aqui mas nós achamos né agora se a gente pegar sei lá metade aqui das pessoas que trabalham na Play Nine esse livro vai ser uma porrada porque esse livro vai pegar em lugares onde nunca foram mexidos e eles vão dar de cara com uma realidade que nunca perceberam e que muitas pessoas perceberam ou através do amor como é o meu caso ou através de outras situações então é tem um um grupo de pessoas por exemplo que disseram que perderam o carinho de membros da família por causa do livro porque no livro por exemplo você tem que perguntar para sua mãe para os seus avós como era a sua relação de negro na infância e aí teve um cara que falou para mim ele falou cara eu descobri que meu pai estuprava a empregada negra e ele porque conforme o livro te obriga a fazer algumas perguntas e tem as páginas pretas também exatamente e aí o cara começou a perguntar coisas para o pai e essas perguntas suscitaram outras perguntas outras perguntas quando ele viu ele falou pai mas você ficava trancado com ela pai e aí o pai desabou chorando então assim existe um trabalho de casa que as pessoas brancas tem que fazer e isso não tem a ver com a gente não é o nosso rolê exato porque imagina quando você se dá conta que a sua mãe escondia comida da empregada que ela era preta que o papel higiênico dos empregados era aquele rosa e o dos patrões porque tinha isso era o fofinho era o fofinho quando o copo eram copos diferentes quando a comida da geladeira a empregada não podia comer a mesma comida ela tinha que comer depois você entendeu gente eu me lembro do patrão da minha mãe acolchando ela e ela eu me lembro da minha mãe chegando em casa chorando porque o a mulher deu um monte de escova de dente usada e disse pra ela é só você lavar na água quente dá pra eles usarem que dá pra que escova melhor isso que nenhuma minha mãe em casa chorando quebrando as escovas de dente e no outro dia tendo que ir trabalhar isso é o que eu sei fora todo o assédio sexual todo o assédio moral porque minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita dentro do processo eu vou dizer a você que eu durante muito tempo eu hipersexualizei as relações que eu tinha qualquer relação olha só que loucura durante muito tempo eu acreditei que a única forma que eu teria de me aproximar das pessoas era numa relação sexual então sei lá eu conhecia uma pessoa legal no ônibus eu não estabelecia uma relação de amizade eu tentava estabelecer uma relação de sexo e venha do outro também né porque também tinha muito isso e tem ainda a hiperssexualização mas é que me disseram que nós negros é éramos ótimos trepadores isso que nós tínhamos pau grande e que a forma de se relacionar é eu fui aprender a bloquear o processo de sexualização e de entender que mulheres como vocês bonitas inteligentes podem ser minhas amigas e a gente não precisa transar eu vim entender isso amor há 10 12 anos há 10 12 anos e estou num processo por quê? porque a forma de comunicação que eu estabelecia era essa e é muito maluco porque a minha a minha a minha forma de me tratar de me cumprimentar hoje eu me controlo muito porque como eu sou grande a leitura que as pessoas tem do meu movimento ainda é de sexualização porque óbvio eu sou um homem grande preto então quando eu dou um abraço tem tem outra agenda a nossa foto por exemplo que a gente tirou lá no eu não me sentia vontade de postar é mesmo por quê? porque eu dou um abraço tão carinhoso um abraço de irmã que sinceramente quando eu olhei a foto eu já recrimei na hora eu falei gente vão interpretar mal você entende? que seria diferente se você estivesse dando um abraço no Felipe Neto estivesse dando um abraço no 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 sei lá no Rodrigo Lombardi são muitas outras camadas então assim é é é hoje por exemplo quando eu tiro foto com as pessoas eu tiro foto com as duas mãos aparecendo você entendeu? eu tenho amigas por exemplo que são tão minhas amigas que hoje eu sou obrigado a me afastar dela porque as pessoas acham que eu tô comendo porque não existe nenhum outro padrão de relação entre um homem como eu e uma mulher como você se não for de sexo porque a leitura social ainda é essa e como eu sou muito grande eu sou muito alfa não sei o que não sei o que as pessoas colocam essa agenda então pra que um toque meu no seu ombro vire assédio é muito rápido e eu sou obrigado a me afastar das pessoas você entende a apiração disso? lógico é eu sou obrigado por exemplo a rir sem ter vontade isso acontece muito comigo porque amor se eu tô aqui o que aconteceu? você tá bravo? o que aconteceu? ah você é raivoso preto sério tá bravo eu sou obrigado às vezes eu não tô com vontade tá sempre simpático tem hora que dói caralho tem que sempre se adaptar então assim é um monte de leitura social você entende? é isso é isso é isso é muito cansativo eu sou um cara tanto que eu disse eu saio muito pouco eu saio muito pouco eu vou pouco a festa eu vou pouco a evento eu só saio de casa ou pra vir conversar com amigos ou pra ganhar o meu dinheiro se não eu não saio de casa eu fico em casa tenho tudo que eu preciso em casa porque eu preciso relaxar gente quando eu tô em qualquer lugar eu preciso me fantasiar de um monte de coisa porque se eu for natural o risco de eu ser mal interpretado é muito grande é é é é exaustivo exaustivo só que querendo ou não você cria seus filhos também desse jeito meus filhos não saem também nesse processo e eles não assistem então assim existe uma agenda de liberdade humana que o dinheiro ainda não compra por mais que hoje eu tenha uma casa eu tenha grana e tal não sei o que tem uma agenda de liberdade que o dinheiro ainda não compra que eu ainda eu continuo por isso que eu tô dizendo que o preconceito não é só social ele também tem uma agenda racial uma agenda racial muito grande e um desenvolvimento a ser feito por mim no processo de entender o caminho todo de olhar de dividir de construir mas tem hora amor que eu só quero ser uma pessoa assim ó ser preto cansa você já queria só ser gente você acha que você vai estar vivo pra presenciar uma mudança real nesse cenário? eu acho que a gente tá presenciando mudanças reais todo dia eu não vou estar vivo para presenciar a virada de chave talvez eu não consiga ver com minha mãe o momento que você sai do da escravização pro facebook mas eu vou assistir muitas coisas e eu tô assistindo muitas coisas eu tô assistindo o Pantera Negra fazer o sucesso que fez eu tô assistindo meus filhos estarem agora querendo investir na Bolsa de Valores vibrando quando as ações da Magalu sobem então tem um monte você tá não só assistindo mas também tá realizando eu acho que é isso que a gente também tá aqui pra enaltecer meus traumas me travam porque eu tive que tomar uma decisão do que eu ia fazer com o dinheiro então eu falei com o dinheiro eu vou comprar cura pros meus traumas e eu comprei um monte de cura então o primeiro milhão que eu ganhei na minha vida eu gastei só comprando curas sei lá construí uma quadra de basquete dentro da minha casa eu não podia jogar basquete na rua de noite porque volta e meia tinha tiroteio e tal não sei o que porque a região que a gente morava é uma região muito violenta e minha mãe não deixava jogar então sim às vezes três horas da manhã eu queria bater uma bola de basquete e não podia quando a quadra tava na sala da minha casa aí tudo bem aí fui lá comprei uma máquina de fliperama com street fighter comprei a minha máquina de fliperama porque a gente não tinha dinheiro pra jogar fliperama porque a primeira isso é muito doido me lembro que minha mãe ela recebeu o salário e ela trabalhava em três empregos ela dormiu com o salário no bolso eu fui lá de noite tirei o salário do bolso dela com um garfinho todo o salário que era pra pagar luz, água, aluguel e fui no fliperama gastei assim o cara sempre que eu tava lá eu jogava um round quando alguém deixava nesse dia cara eu paguei ficha pra todo mundo o dono da birosca que me chamava de neguinho naquele dia me chamou pelo nome me chamou de manuel olha eu existi máquina de fliperama e aí eu eu joguei ganhei do bison no street fighter que era difícil pra caramba levei 40 fichas pra ganhar do bison mas eu ganhei cara quando eu cheguei em casa minha mãe se deu conta que eu tinha roubado ela e ela não pagou o aluguel e a gente ficou ouvindo xingo do dono da casa o tempo todo então assim quando eu ganhei meu dinheiro eu fiz questão de comprar uma máquina de fliperama só pra eu poder jogar a hora que eu quisesse sem estar ferrando ninguém então assim eu comprei um monte de cura hoje a Dinorah fala bom agora a gente pode usar o dinheiro de verdade cansou de comprar curinha como agora né ganhei o dinheiro a Dinorah bota bota tudo no lugar e o que você comprou pra gente Manuel que eu quero saber eu fui questionado sobre a embalagem mas a embalagem ela também é pedagógica nós temos aqui um saco né que se vê na rua as pessoas inclusive vão deixar esse saco ele vem tem dois aqui ele vem de Paraisópolis no pé de Paraisópolis que eu tava passando com a Dinorah e lá eu vi uma lojinha que eu achei muito interessante e nessa lojinha tinha um menino chamado Kerem 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 ele ai aqui dentro tá a minha roupa que eu trouxe um vestido também pra amanhã eu poder usar meu vestido sacolinha é minha também Kerem ele é do Oriente Médio não vou lembrar o nome do país certinho mas depois eu posso colocar o pessoal vai colocar no crédito alguém arruma um estilete uma tesourinha pra mim pra eu abrir isso é porque senão é senão não vou conseguir vai demorar e ele faz o que ele faz luminárias de cabaça olha olha artesanal cara e é um menino de 17 anos que fica fazendo isso no pé de Paraisópolis e ele veio do Oriente Médio e eu não sabia que lindo cara eu olhei e falei gente e ai eu tinha que trazer o presentinho de vocês eu falei gente o presente é esse Kerem Kerem gente assim ó é algo é algo fora do sério olha que lindo gente é lindo mesmo ajuda ele aí você tem unha quer que eu tente você tem unha eu só tô com medo de de quebrar é de quebrar é porque minha unha quebra também você que tá acompanhando a gente aí o rapaz que trouxe o presente ele esqueceu de pedir uma tesourinha ah nossa e ainda trouxeram um alicate ah tem aí ah boa cuidado entra aí é agora agora isso pode entrar pode entrar no nosso podcast bem vindo ao nosso podcast gente imagina se depois dessa conversa eu tiver um podcast eu não tenho dúvidas tá não tenho dúvidas olha que lindo nossa que lindo e tem o cartãozinho deles aqui ah tem o cartão a minha mãe mora do lado de Paraisópolis é gente eu sei que tá demorando pra abrir mas daqui a pouco vocês vão ver que o efeito é muito legal é gente é lindo o que ele deu pra gente lindo de morrer eu acho que vocês vão amar não já amamos Kerem uma mensagem aí pra você que trabalho lindo lindo mesmo meu Deus olha olha gente que perfeição eu sou suspeita porque assim quando eu vi eu fiquei apaixonado pelo projeto dele deveria ter aberto antes mas aí é mas essa parte aí ah tá essa parte aí pra encaixar e isso aí a gente põe a lâmpada ou é ou é ou é vela é que agora a gente não vai não acho que não consegue acender acender não eu 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 acho que tem uma ah acendeu-se o seu jeitinho como assim o que você fez ele tá o buraco ali ele pediu uma eu pediu uma ah foi isso que você pediu antes ah pra ter pra gente ver o efeito gente é lindo tá gente aqui aí tem dois né eu prometo que esse aqui eu vou abrir mais rápido que agora a gente já tem aqui ó vocês vão vocês vão vocês vão dividir a exibição desse podcast em seis né eu tava pensando nisso sabia eu acho que foi o recorde de 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 tempo é mais um tempo é que a gente que a gente só ganhou que a gente só ganhou que a gente aprendeu que a gente falou que a gente se divertiu que a gente conheceu mais você então assim mas você é com a Ana Maria ih desculpa é concorrente não né não não aliás ela é depois de vocês né é que hora você acorda ai são diferentes que lindos Giovanna já tá gritando aqui ai são diferentes que lindos são duas luminárias maravilhosas gente são maravilhosas mesmo será que a gente vai deixar aqui eu quero levar pra minha casa eu acho fone de ouvido amor é eu acho que eu quero levar pra minha casa não porque assim eu 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 acho que eu não quero deixar aqui não eu acordo todos os dias às às quinze pra cinco é me fala aí você acorda quinze pra cinco quinze pra cinco todos os dias ai tem um ritualzinho com as crianças e tal de ir lá cheirar eu sou ainda que vó já se tá respirando rapidinho tem o arroba aqui pra quem quiser deixa eu mostrar aqui aí ó fala aí pra quem quiser comprar a cabaça pra quem quiser pra quem quiser comprar essa lindeza que Manuel deixe o presente pra gente do Querem que é um menino que tá lá em Paraisópolis na favela de Paraisópolis pegar a tomadinha arroba mundo das cabaças arroba mundo das cabaças cabacás não tem cedilha nesse caso né Manuel porque o arroba não tem cedilha vai me me conta a sua rotina você acorda cinco e meia da manhã fica com as crianças um pouco fica com as crianças um pouco e eu sou daqueles que vai pra academia às seis horas da manhã ai eu tenho uma inveja desse tipo de gente não gente mas é porque é o único horário que eu tenho pra ir fala aqui no microfone é o único horário que eu tenho pra ir gente não eu sei mas então eu também eu também posso ter alguns horários pra ir mas esse horário pra ir é o horário que eu não vou gente a gente consegue apagar as luzes só pra gente ver como é que lindo apaga aí apagaram tudo pintaram tudo lindo gente muito lindo ai que coisa linda é uma joia nossa Manoel que presente mais lindo de verdade obrigada muito especial gente não é especial igual foi hoje né é Manoel olha você me emociona acho que nos emociona né a todos muito obrigada que papo gostoso que papo especial tá a casa tá aberta pra você pra quando você lançar qualquer coisa você obviamente dá conta pra gente quando lançar o podcast aqui você chama a gente a gente pode ser casamento 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 ano que vem 18 anos de casamento tem muita agenda como você fala obrigado essa foi a primeira vez que eu vim num lugar e não fiquei falando só sobre a questão racial isso pra mim é tão bom gente que bom e isso pra gente também é muito bom porque a nossa ideia era trazer você e conhecer a sua pessoa eu sei que tem um monte de coisa que eu falei que foi chata nada foi chato Manoel nada você é maravilhoso uma delícia viu Dinorah uma delícia o teu marido todas as seis crianças beijo pra sua mãe maravilhosa é pra mama obrigado já vai se familiarizando fala galera dá seu like se inscreve no canal tem essa parte né tem você vai ter que fazer isso no seu pode na câmera do meio câmera do meio câmera do meio muito bem você então que acompanhou aqui o nosso pode 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 podendo peço a você que por favor deixe o seu like nos acompanhe se inscreva em nosso canal porque ó todo todo episódio tem algo especial pra você tá certo até porque você sabe elas podem eu posso nós podemos e quem pode pode palmas pra ele Manoel Soares vai trabalhar na televisão e quem pode ir embora